É que o link ainda está... Ok. Bom, boa noite. Bom, boa noite. Mais uma vez estamos aqui, reunidos para mais uma aula do nosso curso. Hoje nós vamos ter como palestrante a doutora Ana Karine Loureiro Furi, da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela é mestre de educação, tem ampla experiência no campo das brinquedotecas, é formadora nessa área de brinquedista, com ampla experiência também em atendimento pedagógico, hospitalar e domiciliar. E hoje ela vai nos falar sobre a metodologia final de construção do trabalho final do curso de vocês, que é o Relato de Experiências, que será a base para a organização dos capítulos. que nós pretendemos transformar no livro, com a nossa doutoranda Sandra Barbosa, que é do comitê editorial, da coordenação do comitê da Editora Empatia, pela Editora Empatia que nossa publicação será feita, os trabalhos finais. Então, hoje a Ana Karine vai passar para todos nós a experiência e a parte metodológica, a importante metodologia que são os relatos de experiências para a construção da ciência pedagógica. Ana Karine, boa noite, a turma é sua. Nossa, que privilégio. Quando a professora Ediclé fez o convite, eu falei, meu Deus, que bacana, né? Vamos produzir juntos, porque é isso que é legal, né? Então, hoje vocês fiquem sabendo, vocês vão produzir, nós vamos produzir durante a aula um pequeno relato de experiência, né? Por quê? Porque é bacana a gente falar de relato de experiência. Eu sou pesquisadora e uma das coisas que me incomoda muito é eu ir até você, coletar o que você fez e depois ter o meu nome. E o seu nome, ele vai ter um outro nome. Você vai se tornar uma flor, um objeto, um brinquedo. Hoje nós vamos aprender para que todas nós possamos nos apresentar. Eu falo que desde quando eu participei do evento da professora Edicléia, né? Do ano passado, todos os eventos que eu tenho participado, quando tem artigo ou relato de experiência, mesmo sendo pesquisadora, eu faço questão de estar no relato de experiência, porque a gente precisa dar visibilidade, né? Para as nossas práticas. São as nossas práticas e elas são nossas. Então, o leitor vai ter acesso a uma intimidade muito nossa. Deixa eu apresentar os slides para você. Para vocês, desculpa. Apresentou? Deixa eu ir lá botar a tela cheia. Ah, meu Deus. Ainda não. Não? Está entrando. Está entrando? Deixa eu ver. Sim, foi? Apareceu? Está a tela cheia? Ainda não. Espera aí. Deixa eu ver o que eu posso fazer. O que eu faço, Sandra, para a tela ficar inteira? Porque ela está parecendo dividida do lado, não é? Espera aí. Eu vou tentar mudar, tirar você do foco. Espera aí. Tá. Eu tentei abrir também pelo celular, para ir acompanhando o rosto de todas nós, mas deu eco, aí eu desliguei. Eu joguei mosaico. Tenta de novo. Ana, você, antes de compartilhar, deixa a sua apresentação aberta. Abre a apresentação. Deixa a janela aberta e depois você compartilha. A tela inteira. A apresentação está aberta. Eu não estou conseguindo botar ela... Tela cheia. Não precisa ser tela cheia. Pode ser janela. Está indo? Ainda não. Não. Bota uma aba. A Kezia está sugerindo compartilhar uma aba. Isso. Foi? Foi. Foi. Está entrou. Perfeito, Ana. Arrasou. Ai, graças a Deus. Olha, estou aprendendo com vocês, que é uma insegurança que eu tenho. Agora você pode colocar no modo apresentação, se você preferir. Está no modo PowerPoint. Está. Esse cálicezinho aqui embaixo. No cálice. É, você pode clicar ali nele. Saiu. E eu... Saiu. Não, você não saiu. Você só mudou de tela. Se não, você deixa assim mesmo. Pode? Pode deixar assim? Pode. Aumenta um pouquinho, está a 69. Está vendo aqui embaixo o tamanho? 69. Ficou melhor. Aumenta um pouquinho aqui no mais. No mais. Ficou melhor? Isso. Ficou melhor, pessoal? Melhorou. Eu coloquei em destaque. Pode ser. Beleza. Pode ser? Então, vamos lá. Pode me interromper para fazer perguntas, tá? E, enfim, vamos seguir o fluxo. Meu nome é Ana Karina, a professora de Clé já me apresentou. Eu sou aluno de doutorado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Meu orientador é o professor Irã Pinel. E eu sou aluna bolsista hoje da CACS. É. O que nós vamos falar essa noite? Nós vamos falar sobre relato de experiência. Não precisa fotografar, não precisa anotar. Esse material eu vou disponibilizar para vocês. Vai estar aí no Clécio. Uma coisa que eu peço. Caneta, lápis, borracha e papel. Para a gente fazer umas anotações e, no final, nós vamos ter algumas atividades juntas. Ok? O que é o relato de experiência? As pessoas perguntam, poxa Ana, o relato de experiência é uma experiência minha, né? Mas o que significa? O relato de experiência vai ser um texto que vocês vão descrever sobre o que vocês vivenciaram, tá? Essa experiência, ela pode ter sido exitosa, pode ter sido um sucesso ou não. Eu trabalho com crianças oncológicas. Nem sempre eu vou conseguir concluir uma pesquisa. A criança pode ter um óbito, né? Às vezes, eu estou ali conversando com a criança, dentro de uma brinquedoteca, e a criança não quer brincar. Então, é uma experiência que não foi um sucesso. Mas eu posso descrevê-la mesmo assim. Deixa eu colocar aqui. Quando a gente fala de relato de experiência, logo vem à cabeça relato de experiência e artigo científico. Tipo, eu vou fazer uma pesquisa baseada em Jean Piaget, eu vou utilizar os termos de Jean Piaget no artigo. Mas dentro de um relato de experiência, nós estamos falando a partir de um lugar que nós ocupamos. Nós somos da área da educação. Temos a nossa graduação, a nossa licenciatura na pedagogia. Então, nós não inventamos a ciência da educação. Ela já existe. Então, eu trago para o meu relato, né? Vou trabalhar com crianças oncológicas, crianças com autismo. Tem que trazer, nem que seja, o que é o autismo, o que é uma criança em tratamento oncológico. Isso é importante estar dentro do relato de experiência. Então, o que ele precisa? Ele precisa ser objetivo, né? E ele tem que estar dentro do tema da pesquisa. Qual é o tema da pesquisa hoje? O tema da pesquisa, né? É a temática que está sendo abordada agora no curso, né? As crianças cometidas pelo Zika vírus. Então, dentro disso, qual é o aporte teórico? Esse é o aporte teórico. Então, seja como falou, o relato, ele tem que trazer as considerações, certo? A partir do quê? Do que você está relatando e do que você está querendo refletir, passar para o outro a partir desse relato, certo? Uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando quando a gente vai falar, fazer um relato de experiência, é que essas experiências são vividas por mim. Eu estou narrando e eu tenho que ter muito cuidado, uma sensibilidade muito grande para falar do outro, para falar do meu aluno. Então, poxa, eu posso usar imagens, fotografias? Existe um termo de consentimento livre, esclarecido, que a família dessa criança vai preencher. Tudo isso tem que ser feito com muito cuidado. Nem sempre você precisa trazer para o seu relato de experiência essas imagens. Eu vou mostrar para vocês o final, tá? Então, é importante que o seu relato não fique apenas no nível de descrever uma situação, né? Ele tem que estabelecer reflexões. Como é bacana ler o relato de Sandra, e a Sandra, quando ela traz a trajetória do relato, ela me leva a refletir o que ela está fazendo para as minhas vivências, porque nós somos da área da educação. Então, o principal ponto no relato de experiência é você trazer reflexões. Por isso que a sua fala é muito importante. É esperado que essas experiências possam contribuir para outros pesquisadores da área, né? Ampliando o efeito da sua experiência como potencial exemplo para outros estudos e vivências. E aí a gente indica novos caminhos. Quando uma de vocês apresentarem lá no e-book, né, os seus relatos, eu vou ler ali, eu vou me inspirar, eu vou pensar. Nossa, ela vivenciou isso, né? Ela percorreu esses caminhos. Eu acho que se eu fizer assim, como ela, ou a partir dela, eu também consigo. Nós somos fontes de inspiração. E o nosso relato de experiência demarca muito isso ao leitor. O que é um aporte teórico, né? Então, nós sabemos que o nosso aporte teórico, ele vai estar voltado para a área da educação. Vai estar voltado para a temática do curso. E aí eu pergunto para vocês. Sobre qual experiência que você quer contar? O que justifica você ter escolhido essa experiência? O que você quer contar sobre essa experiência? Quem é o centro dessa experiência? É você, em ponto profissional? É a criança? É a família? É a equipe multidisciplinar? Isso é muito importante. Quais foram os desafios que foram encontrados para o desenvolvimento? O desenvolvimento da sua escrita, o desenvolvimento do relato da família, o relato da equipe multidisciplinar, do seu relato. O que você aprendeu com essa experiência? O que você quer nos passar? Porque, afinal de contas, quando eu faço uma obra por uma fenomenologia do brincar, eu quero mostrar que aquela criança com câncer, apesar de tudo, ela continua sendo criança. Então, eu preciso, eu vou mostrar o que você mais gostou nessa experiência. E o que você não gostou? Não é nem o que você não gostou, mas foram as dificuldades. Pensando no que você descreveu sobre a sua experiência, o que você acha que ainda pode ser feito? São as considerações, são as análises críticas que nós podemos fazer do nosso próprio trabalho. É o momento que nós estamos tendo para falar. Eu posso falar hoje, se você pensa, Ana, o que você traria de análise crítica? A brinquedoteca aqui no meu estado, num hospital universitário, foi fechada. que garantia é essa de brincar que a criança tem? Eu posso trazer isso no meu texto de maneira sensível, ética, mas eu posso trazer. Como que a educação, de fato, tem inserido essas crianças na escola? Como essas crianças têm tido acesso ao ERE? Elas têm tido acesso ao atendimento pedagógico domiciliar? Isso tudo são críticas, considerações, muito importantes nos nossos relatos de experiência. E aí, para fechar, nós deixamos um campo aberto onde você pode escrever o que quiser e no formato que quiser. Certo? Vamos lá. Qual a estrutura básica de um relato de experiência? Título? Ótimo. Então, a gente já começa um relato de experiência pensando, eu falo que é um título provisório, porque o título a gente só vai ter certeza quando tudo estiver pronto. Resumo, introdução, descrição do caso, metodologia, discussão com a revisão de literatura, se você quiser uma revisão, que foi o que eu trouxe, se eu quiser citar que na minha prática pedagógica eu utilizo com as crianças instrumentos de avaliação, que eu utilizo com as crianças procedimentos psicopedagógicos, eu posso trazer dentro da revisão a conclusão e a bibliografia. estamos falando hoje de um diário de classe, eu sou apaixonada, nós pesquisadores, nós fazemos os nossos diários de bordo, eu faço o diário de sentido, por causa da minha metodologia, do meu aporte teórico, Vitor Frank, então, eu uso esse nome. Então, o resumo, o que seria o resumo? O resumo é a última coisa que vocês vão fazer, então, vamos pegar todos os diários, tá ali, separar uma pastinha, fazer a leitura desses diários, vamos fazer uma copilação, vamos unir essa história. Essa história, ela vai precisar de uma introdução, é como se os diários, eles fossem um desenvolvimento, tá ali, toda a história tá dada, a introdução vai ser a apresentação desse diário de vocês. E aí, vocês vão começar a fazer descrição. Vamos lá. Título. O que nós precisamos de um título? Um título tem que ser descritivo. Eu vou bater o nome naquele título, eu já sei. Kezia está falando dessa temática. A Kezia quer chamar atenção no e-book, no capítulo, pra essa temática. Vai estar no título dela. O título tem que ser algo simples e, gente, atraente. É o título, o título vai vender a sua obra, né? Revise, deixe pra você ter certeza no final. Vamos lá. Quando nós fizemos, quando a professora de Cleia teve a ideia de todos participarem, né, com um relato de experiência e nós sentamos e, né, vamos, vamos sim fazer um vídeo pra poder as pessoas se sentirem bem à vontade e fazerem esse relato de experiência. Eu apresentei um trabalho de um evento que eu participei e o título desse trabalho é Desportinando o Brincar e o Cotidiano da Brinquedoteca da Acácio, o olhar de uma brinquedista. Então, pelo título, vamos lá. O que nós podemos perceber? Que o local, né, o López, onde tudo aconteceu foi numa brinquedoteca, foi lá no espaço da Acácio e nós estamos falando de quê? Estamos falando do brincar. E quem está falando do brincar? A brinquedista, a Ana Karine fala do brincar nesse espaço. Viu? Como é bacana? Pro final. E esse título, gente, eu não comecei a escrever pensando nesse título. O título era outro. A única coisa que eu pensava era que eu quero falar sobre o meu trabalho no espaço da Brinquedoteca. E aí, o título foi provisório. Ser brinquedista, se eu não me recordo, tenho certeza, era ser brinquedista na Brinquedoteca da Acácio. Pronto. Depois que o trabalho estava feito, eu voltei, fiz o resumo e depois eu fui para o título. Certo? O título é a última coisa. Vamos lá. Resumo. Resumo. Esse material que vocês vão desenvolver, ele deve ter um edital, a fonte que vai ser utilizada. Então, vocês vão ter que entrar e ver direitinho. o que a professora de Cléia está pedindo que eu faça. O resumo vai ter quantas palavras, então a gente tem que estar focada. Quem é o resumo? Olha, o resumo vai ser aquele pedacinho que vai ter todo o seu texto. Você vai apresentar o assunto, vai falar qual é o objetivo que você está propondo, qual é a justificativa e o que você concluiu. É a última coisa que você vai ser feita. E o resumo, ele chama a atenção. Quantas vezes a gente procura um trabalho para fazer a leitura e a gente não encontra todas essas informações no resumo. É muito bom. Quando eu vejo, aí eu vou ler um resumo desse material, aí eu vou ver, poxa, essa criança que está sendo desvelada pela professora tal, ela passou, ou ela brinca, eu tenho interesse na pesquisa do brincar. Então, eu vou utilizar esse trabalho como minha referência. Então, já vai estar ali no resumo. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Introdução. Ok. Todos os diários de bordo estão com vocês. E aí? Como será apresentado? O que é introdução? Está tudo ali. Eu falei, o diário de bordo é já o desenvolvimento. Você vai apresentar o que é aquele diário de bordo. Você vai apresentar o assunto contextualizado, o objetivo do relato de caso. Na verdade, ali, quando você está retornando ao vivo, vou falar para vocês um pouco da fenomenologia. fenomenologia. E por que, para mim, ela é tão importante em um relato de experiência. A fenomenologia, ela é um campo da ciência, né? Lá na filosofia, e eu uso ela através, né? Na psicologia, porque o meu orientador é um psicólogo, ela vai permitir que eu suspenda todos os juízos, no sentido que eu não sei o que aquela criança vai fazer na sala de aula. eu vou esperar. Ela vai desvelar, o fenômeno vai se mostrar, tá? Essa criança, ela vai se mostrar, ela se mostra a todo momento a vocês, e ali vocês vão descrever, né? E vocês também se mostram a partir das suas práticas. Então, na introdução, eu estou retornando a esse vivido. Eu vou ler, eu vou me envolver com o meu diário de bordo, e eu vou estar ali, naquele tempo presente, buscando reviver e compartilhar com o professor, com o leitor, as minhas experiências nesse curso. E o que essas experiências, elas me apontam? Elas me apontam que, vamos lá, uma introdução, né? para um trabalho de vocês, né? Hoje, né? Você vai se apresentar. Eu sou professora, Ana Karine, eu sou doutoranda, participei do curso, né? E durante o curso, tive a oportunidade de fazer um diário de campo, né? Como atividade. Hoje, retorno a esse vivido, e busco compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências no atendimento na classe hospitalar com uma criança paciente de um hospital municipal e uma criança com câncer que frequentava não apenas a classe, mas a brinquedoteca hospitalar. E aí você se apresenta, fala que classe é essa, que brinquedoteca é essa, quem é essa criança no sentido ela é um estudante, você não vai falar o nome, nada disso. Qual a idade? Ela está matriculada, né? Qual o contexto que ela vive? Isso tudo é muito importante na introdução. Descrição do caso. Ótimo, a melhor parte. E essa parte vocês já estão fazendo, que é o diário de campo, né? Só que nós vamos ter que descrever, gente, a vivência com detalhes, tá? E nós vamos adotar sempre uma sequência cronológica e organizando os fatos. Por isso é importante no final, vocês vão pegar os relatos de experiências e quando vocês começarem a... Relato não, perdão, o diário de vocês e vocês vão começar a perceber assim, hum, na aula tal, eu citei isso, mas isso aconteceu bem antes disso. se eu quero falar sobre esse assunto, eu preciso organizar as minhas cpx, né? E nessa descrição, nesse diário, como que você está descrevendo? As sensações, como são as sensações, como que estava o tempo, como era a cena, os atores, né, que são os fenômenos que estão se desvelando, as crianças, os estudantes, quais são as características, como se elas se apresentavam para vocês, quais eram os sentimentos, gente, vocês vão prender o leitor justamente nessa hora. E você fala assim, ai, Ana, as crianças com Zika, os estudantes, eles, alguns não vão se comunicar, eles não vão falar, as crianças com necessidades educacionais especiais, tem a limitação da linguagem. Eu quero dizer para vocês que a linguagem oral, ela não é o mais importante. Quer ver? Eu vou pedir licença e vou ler um pedacinho para vocês da minha dissertação. E a minha dissertação, ela foi assim, um método fenomenológico e eu segui muito a risca. Eu ficava ali observando, que era o método, e eu descrevia compreensivamente o vivido, né, por aquelas crianças. E a criança que está ali com câncer em tratamento oncológico, ela fica 12 horas numa quimioterapia, quando ela vai para a brinquedoteca, ela não tem força, ou ela brinca, ou ela fala. E o que eu vou fazer com uma pesquisa, com uma criança que não fala comigo, eu estou ali só observando, e a criança praticamente não se expressa. E aí ela brincava com um brinquedo e ela falava assim, alguém estragou, o vilão estragou, brincando. E depois, eu vim te buscar, filhinho, vem embora. Então, imagina você ficar ali cinco horas observando e a criança falar nesse tempo inteiro duas ou três frases curtas. como que eu faço a descrição? E aí, gente, é o tchan, né? É o que vocês vivenciam e esquecem de fazer quando estão com papel e a caneta. Olha só. Quando a criança fala, alguém estragou, o vilão estragou. Poxa, vou escrever só isso? Não. Olha a descrição do caso. vocês pensem agora na vivência de vocês. Eu vou ler e vocês, por favor, retornem ao vivido, lá da experiência. Vamos lá. Ele parecia estar eufórico com a possibilidade de poder brincar com tantos brinquedos diferentes que estavam ao seu redor. alguns brinquedos estavam no chão, pois outras crianças brincaram ali antes dele e ainda não tinha sido guardados no lugar. Aproximou-se de um pequeno boneco, tomou para si com um abraço e falou, vim te buscar, filhinho. Vem embora. Desviando o corpo em direção a outros brinquedos que estavam espalhados perto do tatame de EVA, alcançou e apanhou uma Ferrari vermelha e uma boneca bem pequena e a colocou dentro do carro. Ajoelhou-se e saiu empurrando o carro até chegar ao outro lado da sala. Em um monólogo, expressava por meio da linguagem oral o seu brincar. Quantas cenas vocês vivenciam exatamente iguais a essa e quando a gente está escrevendo faça despercebida. Olha a riqueza no que vocês percebem, o que vocês enxergam e a gente esquece de colocar no papel. Então, pessoal, descrição, ela sempre tem o início, o meio e o fim. Foquem nos detalhes, tá? Foquem nos detalhes sempre. Cores de roupa, cores do lápis que está escrevendo, por vocês, o perfume, né? Às vezes, nós temos sensações, cheiros, coisas que possam enriquecer, vocês estão, um relato de experiência, vocês estão abrindo a intimidade de vocês para quem está desse lado de cá lendo, sabe? Quando eu leio esses detalhes, eu vivencio, vocês possibilitam que eu possa ser com vocês. Isso não tem preço, tá? Então, quando a gente utiliza a revisão de literatura, né? Vai enriquecer o texto de vocês. Eu utilizo Virginia X-Line, deixa eu diminuir, deixa eu colocar aqui, né? Na minha obra, né? A ludoterapia, a terapia pelo brincar, né? Você está utilizando o que na sala de aula com essas crianças, né? O que é dito sobre essa temática? Você está utilizando, você está falando de uma experiência, mas outras pessoas vivenciam isso? Na escola, existem outros programas como que vocês estão envolvidos? Vocês fazem alguma atividade, né? Coloca, coloca isso tudo, é muito importante, vocês se apresentarem, né? Eu faço parte do núcleo, do NEI, é muito importante vocês se apresentarem. Eu sou professora da prefeitura, do município tal do Rio de Janeiro, é muito importante para a gente saber o que já tem sido feito, qual é a trajetória, qual é a caminhada, e aí nós vamos agregando outras pessoas. A gente vai se formando uma rede, uma rede, e vamos tecendo, não só saberes, mas experiências. E a gente pode perceber isso, né? Vou convidar todas depois para entrarem lá no 11º Congresso e assistirem as palestras, as aulas, eu não sei se as apresentações já estão disponibilizadas, mas, assim, é muito bacana vocês assistirem as apresentações dos relatos de experiência. A conclusão, essa, para mim, sempre é a pior parte, eu falo de coração, primeiro porque a gente só pode concluir um texto encerrado, né? E a gente precisa encerrar um texto convidando o leitor a querer mais, né? Então, quando eu faço uma conclusão, o leitor já vai para a minha conclusão e penso assim, poxa, como que essa professora continua? Como será que ela continua dando aula? Será que ela ainda está naquela escola? E depois disso, o que aconteceu? É muito bom quando a gente tem acesso a um relato de experiência, você participou do 11º encontro. Poxa, vai ter o 12º. Nossa, será que no 12º a Keza vai apresentar algo a mais do que ela trouxe no 11º? Será que a Sandra lá no 12º vai trazer um pouco do doutorado dela lá na Itália? Então, a gente sempre quer saber. E isso é uma coisa maravilhosa que vocês conseguem muito a partir do relato de experiência. Esse desejo do leitor de saber como que vocês continuam, o trabalho de vocês. Então, fale sempre na conclusão. Quais são os benefícios? Quais foram as mudanças causadas por essa experiência? Na vida de vocês, na vida do estudante, da família, do seu fenômeno, da equipe multidisciplinar. e também quais foram as mudanças causadas no sentido de o que era feito até aquele momento, o que foi feito, o que você almeja? Qual é o seu sonho? Ana, o que você deseja a partir do seu relato de experiência aí na publicação da sua dissertação? Poxa, eu espero que a partir de agora outras pessoas também se interessem em estudar as brinquedotecas ontematológicas, né? E aí eu sempre vou buscar, né? Eu busco quem está se tem alguma novidade e isso é muito bacana. É o que que a gente espera, né? A gente está ali fazendo, o nosso trabalho é um trabalho educacional, é um trabalho social, né? A gente está ali para o outro, né? E a educação, principalmente, a educação especial, hoje, ela é mais do que necessária. E eu falo não só pela classe hospitalar, não só pelo atendimento pedagógico domiciliar e pelas brinquedotecas hospitalares. Eu falo que eu faço parte, né? Do meu núcleo de pesquisa é a educação especial. E o que os amigos trazem em relação às políticas públicas, a esse movimento é muito importante, né? Que a gente possa estar se apresentando, apresentar as nossas realidades, porque nem sempre o pesquisador, ele nunca, nem sempre não, o pesquisador, ele não vai ter acesso a todos os profissionais, a todos os professores. Eu vou ter um loco de pesquisa, não é só uma brinquedoteca hospitalar, são vários, entenderam? Por que é importante a gente partilhar as experiências de vocês? As experiências de vocês, para mim, para a ciência que foi falada agora, né? A ciência, não é só a ciência da vacina, a ciência da pedagogia, do saber científico, as experiências de vocês são muito importantes. As experiências de vocês em um e-book, elas são falas potentes para políticas públicas, por isso é importante, por isso é importante que vocês se permitam escrever, né? Então, eu posso afirmar hoje, né? Então, como eu concluo hoje, eu posso afirmar que descortinar o brincar e o cotidiano da brinquedoteca da casa é preciso não apenas vivenciar esse espaço, e eu falo isso quanto brinquedista, lembra? Eu estou relatando a história de uma brinquedista que trabalhou naquele espaço, mas aprender a olhar através do olhar de quem contempla o brinquedo com racinação e respeito. Acabamos a conclusão, e aí? Quais foram as bibliografias que vocês utilizaram? No curso, algo chamou atenção? Algo do curso vocês querem pontuar no relato? Traga para a bibliografia. A bibliografia sempre vai ser de acordo com a BMP, vocês vão ter que ver também no edital o que vai ser pedido, se é a BMP, qual tipo. E a bibliografia vai estar ali, ela vai ser independente de você utilizar ou não, mas é importante vocês citarem o curso, né? Quem é o curso, como que foi feito, tudo direitinho. Peguei na internet, tá, gente? Esse material de internet. Só para vocês terem noção, assim, que é um artigo, né? É um relato de experiência pronto. É bonito, é apresentável, é apresentável no sentido que quando você vê pronto, você fala assim, nossa, que legal, fui eu que fiz. Isso é muito bom. Eu falo porque eu não fiz a minha graduação na Universidade Federal e hoje eu tenho oportunidade de estudar numa Universidade Federal. E na época que eu fiz a minha graduação, foi numa faculdade privada e eu resolvi submeter um relato de experiência e submeti o meu TCC. E quando eu tive a oportunidade de apresentar o meu TCC e vê-lo projetado na parede e depois em um a mais, eu pensei, poxa, o que eu fiz valeu a pena, né? Outras pessoas vão ter inspiração numa minha trajetória. O que que nós precisamos observar, né? E aí vai ter o edital, tipo, as margens, o espaçamento, a fonte, a distância entre as sessões. Recentemente, eu precisei fazer a formatação de um material, né? De uma qualificação do doutorado. E eu vou falar para vocês de coração, tem muitos programas na internet que ensinam a fazer isso, mas eu não me sentia vontade de colocar ali algo que ainda não estava publicado. Eu não sei quem é o dono daquele material, eu não sei como é que funciona. Então, a gente praticar, formatar, dá um pouquinho de trabalho, mas a gente aprende, né? E aí, o próximo, a gente sempre vai ficar melhor no segundo, no terceiro, e é preciso seguir essas regrinhas, tá? Paginação, tipo de papel. E agora, nós vamos fazer uma atividade. Vocês estão com papel, lápis e borracha? Sim? Não. Caneta, não? Não, pode ser caneta, vocês podem riscar, né? Pode ser caneta, vocês riscam, eu falo porque eu sou, eu adoro um lápis e uma borracha, então, assim, vocês vão riscar, pode ser caneta também. Então, nós vamos começar a fazer um dever de casa. Ótimo, que eu adoro fazer dever de casa, e assim, eu sei que foi, eu fico uma hora puxado, mas já deu para a gente ter uma noção do que é um relato de experiência, certo? E aí, nós vamos fazer um passo a passo, assim, vai ser bem rapidinho, rapidinho, assim, eu acho que eu vou conseguir dar o recado para vocês essa noite. Então, eu peço que tenha, que tenha, assim, não tenha vergonha, nós estamos aqui para fazer juntas, se tiver, né, algum menino juntos, todos, e vai dar tudo, então, vamos lá? Calma. voltou? Professora de Clé, quer fazer? Ainda não apagou. Vai, para aparecer, apareceu? Sim? Então, lá, então, agora nós vamos fazer acontecer, nós vamos criar relatos, e aí, eu vou ser a professora que vocês são, lá na escola, né? Todos aqui são os alunos, e aí, o que nós vamos fazer? A primeira imagem, eu tenho um relato de experiência, o que vocês estão vendo nessa imagem? Primeiro, essa imagem, ela tem uma sequência, certo? Olha aí, o diário de bordo já está todo organizado, já tem ali dentro do diário de bordo o que é o Gerfield na rede, o que é o Gerfield depois com o dono dele lendo o livro, está tudo ali organizado. Eu quero que vocês descrevam num relato de experiência, tá? Nesse momento, eu quero só um título, eu quero um título, o início, o que seria o início, o meio e o fim. Uma frase, título, a frase de início, a frase de meio e a frase de fim. Cinco minutinhos, pode ser? Você quer só um título? Título, primeiro um título, e depois eu quero uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução do que se trata, uma frase, o desenvolvimento, o que está acontecendo e a conclusão, o que essa história nos ensina, ou algo assim. E uma frase? do que se trata, Ana está pedindo no chat aqui a nossa Mirna se você podia repetir de novo a atividade olha só atividade nós temos uma imagem essa imagem tem uma sequência então dentro dessa imagem nós precisamos ter um título uma introdução que seria a apresentação dessa historinha em uma frase o desenvolvimento dessa historinha o que se trata o que vocês estão vendo ali o que é acontecendo em uma frase e a conclusão a conclusão pode ser a moral da história ou o final da história tudo em uma frase nós estamos fazendo agora a parte enxuta a organização Ana é uma frase para cada elemento uma frase para a introdução uma frase para o desenvolvimento e uma frase para a conclusão ah legal beleza está ótimo oi Deusa pode perguntar Ana a Deusa levantou a mão pode perguntar a Deusa é porque se eu achar aqui eu não vejo vocês eu vou ver se eu tá não é porque eu não sou muito escrevendo não eu sou mais de falar é que eu não estou conseguindo enxergar o que está escrito naquele balãozinho que o cara fala para ele fora ah tá ele fala fora tá então eu acho que eu me perdi porque o livro está depois eu posso falar o que eu escrevi daqui a pouquinho só um minutinho Deusa deixa deixa o grupo terminar tá bom aí eu vou fechar a imagem a gente dialoga essa primeira atividade tá Obrigada. Obrigada. Podemos? Podemos? Eu não vou parar a apresentação, não, que aí eu volto e a gente continua. Então. Dá para voltar só dois quadros, porque eu me perdi. Volta só um pouquinho, por favor, a imagem. Volta. Isso, por favor. Está pronto. Podemos? Então, esses slides vão estar disponíveis para vocês. E aí, quando vocês abrirem essa imagem, vocês pensem assim, ó. Ana, fecha a apresentação. Para a apresentação. Tá, combinado. Esses slides vão estar disponíveis para vocês. Então, quando vocês tiverem acesso ao material e forem fazer os relatos de experiências, pensem assim. O meu diário do dia um é essa imagem. O meu diário do dia dois é a imagem tal. Tá? Para vocês conseguirem organizar, né? A cronologia da história, a sequência que vocês estão contando. Porque, às vezes, o que vocês estão falando na aula de hoje, ela vai acontecer ainda depois, né? No tempo histórico da experiência de vocês. Então, o que nós temos aqui? Nós temos... O título é a última parte. O que seria, dentro desse diário de bordo todo, que é essa história em quadrinho, essa charge, o que seria... Alguém pode me falar o que fez? Eu quero escutar vocês, para a gente dialogar bastante. Olha, eu posso falar. Só tem uma coisa. Eu não fiz a partir dessa imagem. O que eu fiz? O que eu faria hoje, a partir do tema, que é a síndrome congênita... Bom, eu vou ler. Eu acho que não tem certo nem errado, né? Então, eu vou ler. Tá. O meu título. A chegada de Benjamin Escalante na sala de recurso multifuncional. Meu primeiro aluno com síndrome congênita da Zika Viva. Minha introdução. O que posso acrescentar na vida de um aluno com tantos comprometimentos? Ok. Desenvolvimento. Minha formação. A busca por um aperfeiçoamento, me levando ao curso de estimulação precoce. E a conclusão. Conquistas, desafios, questionamentos e possibilidades futuras. Ok. Vou falar o meu. Eu falei de acordo com a imagem. Tá. Eu vou ter o título. A hora do alimento. Agora a introdução. Encontrar comida feita é o melhor. O desenvolvimento. Vou comer bem até poder descansar na rede. E a conclusão. Mas ao deitar na rede vem a decepção. Meu humano diz. Ora. A bibliografia. Só posso dizer que encontrei essa história na aula da professora Ana Karim. Ai, gente. Viu? O próximo. Vamos? Pode ser eu? Pode ser eu? Eu posso fechar a imagem para ver vocês? Pode. Vamos lá. A próxima. Eu vou falar. Sim. Eu fiz em cima da imagem do que eu pude ver, que tá bem pequenininho. pelo celular. Para a apresentação, por favor. Para o mosaico ficar maior, Karine? Ah? Pode. Não, Ana. A professora pediu para parar a apresentação. Exatamente o que você estava fazendo. Ah. Ah, tá. Ou então você... Isso. Aí depois você volta. Só interromper. Isso, isso. Fica maior o mosaico. Ah, vocês podem. Ok. Eu sou fraquinha nisso, tá, professora? Que bom que a senhora me ajude. Vamos lá. Próxima. Eu. Em cima da imagem que você apresentou. O título é, basta um clique. Garfield desliga seu aparelho e se desconecta. Pega uma caneta de chá, caminha até a rede para um relax. Logo em seguida, seu humano o aborda com o convite para retirar-se. Triste, segue e retira-se, sem poder usufruir do descanso, assombra em uma tarde ensolarada. A biografia foi da professora Ana Karine. Imagem cedida da professora Ana Karine. Imagem cedida da professora Ana Karine. Meio, e minhas demandas? Vou fazer uma leitura para descansar. Chega. Vai viver a vida, mesmo que seja metendo os pés pelas mãos. Porque o que eu percebi é que meio que estava de dia, ou tipo no final da noite. Aí no clique desligou para ele acordar para a vida. Aí ele foi para descansar na rede. Ficou lá lendo o livro que anoiteceu, passou o tempo e dali ele não saiu. E o Garfield falou, olha, epa, acorda. Sai. Aí voeu a rede e ele caiu. Bom, o meu está fraquinho diante das colegas, mas eu vou ler que eu achei engraçado. Eu coloquei... Vânia, olha só, são 7h17 da noite, nós somos todas fortes. Estamos aqui juntas, tudo é muito forte, muito potente. Vamos lá. Eu coloquei assim, uma vida com surpresas. Às vezes pensamos que nossos animais de estimação não pensam. Ao contrário, eles nos surpreendem. E é importante colocar limite. Mas esse limite aí foi para os dois, né? E assim, eu queria falar que o que você está propondo para a gente fazer, né? E a professora também, no final do curso, eu já fiz. Eu tenho essa experiência, está aqui, ó. Eu participei dessa escrita docente, onde nós... São 17 professores que fizemos... Contamos, fizemos um relato, né? De uma vivência em sala de aula, tá? É bem legal esse livro. E assim, eu conto a história que eu vivi quando eu trabalhava num contrato como professora de apoio na rede municipal de Niterói, de um menino cadeirante. E uma menina chamada... O menino se chamava... Se chama, né? Pedro. E a menina se chama Bianca. E um certo dia, eu me deparei vendo aquele filme Cordas. E eu vi que eu estava vivendo aquela história sem ter conhecido, né? Aquela história antes. E aí, eu estava numa formação, né? Uma formação continuada. Quando eu comecei a chorar, e todo mundo ficou me olhando. O que que houve? O que que houve? É lindo, mas eu chorava muito. Aí eu falei, eu estou vivendo isso. E assim, foi maravilhoso. E esse livro, essa escrita, me trouxe assim, uma visão de que a gente pode muitas coisas e às vezes a gente se limita, né? Aí depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar mais, tá? Que formação foi essa, Vani? Que você vivenciou cuerdas na sua formação? Oi? Foi aonde essa formação? Foi a da professora Gisélia? Não, foi quando eu trabalhava na rede municipal de Niterói. Era formação mensal. Aí, uma das professoras lá, a das coordenadoras, colocaram o curta-metragem Cordas, né? E aí, eu caí em lágrimas, me desmanchei em lágrimas. Vale a pena, tá gente? Todo mundo assistiu o Cordas. O Cordas é muito bonito. É. Muito bom. Parabéns, Cordas. E o Cordas, ele... O Cordas é muito legal. A gente pode até botar, quem não conhece, a gente... Tá? É, Sandra. Coloca depois no cléssero. O Cordas, eu acho muito legal, até o nome, né? Porque, até pegando um pouco do tema de hoje, que é o relato de experiência, né? Nós nunca começamos nada com o nosso pote vazio, né? O nosso pote já vem com a nossa história, não é? Então, tudo que a gente constrói, as nossas escritas, elas são escritas primeiro em nós, né? No nosso interno, né? Porque a gente já estava a fazer ciência neutra. Bom, as ciências mais... Que a gente fez essa... Herde, né? As mais duras, tentam ser neutras. Mas quem produz a ciência é o humano, né? Que tem uma história. Aí, como a Vânia aí colocou, né? Quer dizer, aquilo que me mexe, aquilo que me move. E a corda, eu acho que é interessante até o título, né? Porque, como aquela professora, ela se conecta nas cordas com aqueles alunos ali na hora e com a corda, com o seu passado, né? O passado do amiguinho dela, né? Que ela perdeu, né? Mas que está ali numa teia, numa corda, numa ligação. Eu acho que ele é de uma profundidade. E a Karine, ela que é fenomenóloga também, que trabalha assim direto com essa questão. Vamos deixar o filme lá, cordas, porque eu acho que é legal, né? A gente também aprende e apreende com as linguagens, né? E o cinema, ele catalisa a arte, catalisa rapidamente. Ou no pequeno videoclipe, ou no desenho, ou numa foto, né? De tudo, né? De uma representação. Então, vai deixar cordas muito bem lembrado. E é uma história brutal, cordas. É história real. É o filho dele. É. E outra coisa. É o filho dele. Enfim, é uma boa pedida, professora. Obrigada. Sempre quando algum professor vem e me fala que não estudei para isso. Eu não sei trabalhar com esse aluno. Eu, em uma oportunidade, eu coloco esse curta-metragem. E eu digo que aquela menina, numa idade que ela divide, tem uns 6, 7 anos. Ela fez a inclusão daquela criança na escola sem conhecimento. Então, por que o professor, com todo o conhecimento que tem, que pode adquirir, ele não adquire, né? E aí, eu faço eles pensarem, né? Porque o medo do novo para os professores, principalmente do segundo segmento, é tão grande, né? E eles, muitas vezes, eles sim colocam uma parede assim na frente para poder impedir que o trabalho seja realizado, né? Ah, eu posso falar da minha escrita? Tá te lembrado aí do filme também, né? Ah, Virna, desculpa. Desculpa, gente. O nosso amigo já está aí hoje. Chegou o nosso amigo. Ah, a Emiliana já trouxe o nosso. O nosso aluno menorzinho que tem assistido. Ele tem que receber o certificado. Ele participa de todos os cursos. Não é, Emiliana? Cadê ele? Bota ele. Olá! Honra o mérito! Boa noite! Boa noite. Boa noite! Mas, então, a gente... Então, essa questão ainda, né? Pensando sobre essa questão da subjetividade, né? Sobre essa questão da criança, que aí também Vânia traz, não é? Como a... E aí eu lembrei um pouco do eixo teórico das atitudes sociais, né? As atitudes sociais, elas são construídas, não é? O tempo inteiro dentro da escola, a gente está trabalhando as atitudes sociais, com todos, não é? Então, receber uma criança, né? Quando a equipe recebe uma criança especial, a forma como essa equipe recebe essa criança, inclui essa criança nos espaços, ela é fundamental. Porque as próprias crianças, elas não... Elas vão adquirir os hábitos das atitudes estereotipadas, os estereótipos e os preconceitos, a partir, né? Da relação com o adulto, né? Então, aí o Cordas, ele também, outro ponto que coloca, né? Como é que as crianças, elas não... Elas também não se colocam, por exemplo, elas perguntam, né? Elas não têm, como se diz, o medo também de perguntar, né? Eu me lembro de uma criança que eu atendi, ela hoje é uma psicóloga, né? Ela não tinha braços, e aí na piscina uma coleguinha perguntou para a mãe dela, por que papai do céu esqueceu de fazer os bracinhos? Que se aquela criança estava ali diante da coleguinha, né? E pensando sobre por que não deu tempo de fazer o bracinho dela? Então, a criança, ao mesmo tempo, ela pergunta, ela questiona, mas ela, em momento algum, ela traz aquele ponto com um olhar de preconceito, um olhar de exclusão. Então, acho que é um outro ponto também, que Cordas também... Então, o nosso também, nós temos dois participantes, né? Tem mais uma participante aí, a filhinha da Elisângela, também participando ativamente do nosso curso. Olá! Tudo bem? Um beijo para você, linda! Um beijo também! Ah, eu vou tirar uma foto! Espera aí, gente, segura aí! Calma para tudo, para o mundo! Desce o céu, vamos lá! Para aí que eu vou tirar uma foto! Não dá, tem que tirar! Ah, o que é? São os fulgores! Nosso curso aí, com as nossas crianças, quer melhor a participação do que essa? Não tem! Traz uma pesquisadora do Brincar, sem nenhum brinco! Não tem graça! Karine, você está vendo? Nosso curso tem criança, nosso curso tem brincadeira, alegria, todo mundo feliz! Está vendo, Karine? É assim que a gente produz, com as nossas crianças, com a alegria! Não é mesmo? Não tem certo e errado, não é, Valeria? Não tem errado, não tem errado! Mas é! Essa parte eu acho maravilhosa, de não ter certo nem errado! Não tem errado! Tem errado! Não é ser relato, não é? Não é ser relato! Mirna, vamos lá! Vai você, Mirna, que levantou a mão e eu te cortei! Nada! O que é isso, professora? Boa noite a todas! O meu título foi Um Arranhão Certeiro! Início! Após finalizar sua atividade no computador, Garfield foi dormir na rede de seu dono. Quando caiu no sono, o dono apareceu e o expulsou da rede e se deitou logo em seguida. Garfield, com raiva, passou a unha no fundo da rede, que foi rasgando aos poucos e, mais tarde, o dono assustou-se com seu corpo passando pelo fundo da rede. É isso! Posso? Sim, Elisada! Vamos lá! Nem eu, nem você! Nós! Esse é o título! Garfield, cansado após horas no PC, encontra uma rede que o convida a deitar-se preguiçosamente e deixar seu corpinho relaxar. A rede compreende perfeitamente suas necessidades, mas seu dono não insensivelmente o expulsa, julgando que suas necessidades são superiores. Num segundo, Garfield, usando a arma que julga mais eficaz no momento, suas garras, rasga a rede como se estivesse dizendo, nem eu, nem você! Posso falar? Posso falar? Posso? Uma rede preguiçosa para deitar. Ele começou se alimentando, mas não era apenas isso que queria, querendo espaço aparente. Garfield só queria uma rede para deitar, relaxar e descansar. Mal sabia ele que já tinha dono naquele lugar. Tamanho foi sua decepção quando se deparou com a voz do dono que o convidou a sair com a maior da expressão. Achava ele ser ali o seu lugar. No fim, percebeu que nem tudo que reluz é ouro. Biografia, Ana Karine. A Cilda está com a mão levantada. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu título foi Meu Descanso. A introdução, um diálogo entre os personagens. O desenvolvimento, um momento de algo onde não está explícito, que não está sendo prazeroso, quando ele coloca o outro para fora da rede. A conclusão, pensando na pura verdade de como as ações aconteceram diante de ser expulsos, diante da metodologia utilizada na rede. Então, esse diálogo ficou entre uma não aceitação da desmistificação do não. E a biografia foi da nossa querida professora Ana Karine, né? Mesmo com Covid, estou aqui presente com vocês. Cida, que legal, Cida. Que bom. É bom que cura. É bom que todas juntas nos curamos. Acho que a Leila colocou no chat que ela está sem falar, né? Então, ela colocou assim, o título. É gostoso comer. Eu também acho. Introdução. Gato folgado. Desenvolvimento. Vou tirar uma soneca. Conclusão. Quando é um animal que manda? Gente, eu estou me divertindo. Mais alguém? Quer falar? Professora. Elisângela. Já está. Damara. Alô? Vai falar? Abre o microfone. Vou falar agora. Eu já fui mais assim com frase mesmo. Assim que você me falou. Espero que gostem, gente. Vamos lá. O título. O site do Garfion. Garfion, depois de muito trabalho nas redes sociais, resolve descansar. Desenvolvimento. Garfion se espreguiça, mas é expulso de sua rede. Finalizando, Garfion resolve se vingar. Onde cabe Garfion, não cabe mais ninguém. Pronto. Garfion não é fácil, né? É. Ele não é fácil. Professora de Clé, quer falar? Eu estou aqui me divertindo com a criatividade. Imagina. Não é? Imagina. Isso não é book. Olha só. Isso. E aí, eu vou ser chata, tá? Porque vou lembrar de teórico, mas a gente não pode esquecer. O que é isso que você falou? Eu estava aqui lembrando do Maturana, né? O Maturana é um teórico que trabalha com a questão da teoria da complexidade, né? E que também tem um pouco, tem, né? Embora ele não seja da fenomenologia, mas ele tem muito dessa relação do sujeito e objeto, né? O objeto e o sujeito que o observa, né? E, quer dizer, a gente pode até dizer que o mundo, ele não é neutro, né? Nenhum mundo, ele existe enquanto uma realidade em si, né? Ele só existe na medida em que a gente, um homem, introduz inteligibilidade naquele mundo. E aí ele vai dando nomes, e aí vai construindo ciência, enfim, vai construindo verdades, e aí verdades que são transitórias, verdades que às vezes são questionadas, enfim. Essa é a grande trajetória do homem enquanto um ser que pensa sobre o mundo, né? Ele tem consciência, ele pode pensar sobre o mundo. E pensando sobre o mundo, ele também é particular, quer dizer, existem tantos mundos quanto sejam tantos homens, né? E aí eu estou vendo como é que uma charge, não é? Uma charge ali colocada, ela suscitou várias formas de interpretação e reflexão. Então isso é muito, assim, muito interessante, né? Às vezes você fica pensando, bom, eu vou fazer o meu relato de experiência, mas e aí? É certo? Gente, eu tenho relato! Né? Quem é que sabe mais? Eu me lembro do meu orientador de doutorado, né? Eu, assim, apavorado, a gente sempre fica, a gente vai defender. E ele é o geneticista, mas ele falou uma coisa muito legal para mim, que me deu ali uma força e que a gente, por mais assim que naquela, né? Na hora que a gente esteja lá para defender nosso mestrado, doutorado, você pode ter mil formações, ser terapeuta, mas naquela hora você é um ser humano, com as suas incertezas, com tudo. Ele chega para mim e fala assim, vai para a sua defesa! Quem mais entende do seu projeto é você! Você que mais entende do seu projeto! E era o que eu precisava ouvir, eu precisava muito ouvir aquilo naquele momento, porque a gente fica com a preocupação, eu vou atender a banca, eu vou atender... Claro, a banca vai dar conotações, né? Mas, e a gente tem os perfis aí para seguir, né? dentro da ciência formal, como aí a Karine mostrou, aí tem as normas, que é a formatação informal do que é a pesquisa. Isso a gente tem que... Isso é academia. Mas o teu, a tua experiência docente, ela é só tua, né? E aí eu acho que hoje, nessa experiência que a gente está vivendo aqui, está bem deposta, né? A gente pode dizer qual é o melhor? Não, a gente não pode dizer qual é o melhor. Com qual a gente se divertiu mais, qual a gente achou mais criativo, né? Cada um seguiu um percurso, assim, bastante interessante, né, Karine? Tem Luciana, que está com a mãozinha levantada, não sei se quer falar também. A Kézia também quer apresentar, a Kézia, a nossa Kézinha quer falar. Não, gente, imagina! Eu só coloquei lá que eu fiz também, participei. Fala, Kézia! Fala aí, meninas! Estou aqui curiosa! A Luciana está na frente, né, Luciana? A Kézia, quero ouvir você, Luciana! Ela está na frente, deixa ela falar! Gente, o coelho branco chegou! Olha o coelho! Ai, que bom! Eu já falei, gente! Eu só falei o relato! Que legal! Coelho rosa! Como é que é o nome dele? Coelho rosa! Como que é o nome da Coelho rosa? Ah, Jujuba! Jujuba? Gente, que lindo! Nós também temos um coelhinho com a gente hoje, né? Participando! Que coisa boa! Eu vou tirar foto do seu coelhinho! Olha aí que eu quero tirar foto! Peraí! Já, 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 já! Eu vou tirar, depois a mamãe vai mostrar a foto do seu coelhinho estudante, gente! Gente, o brinquedo estuda! Ai, muito minha cara! Olha, eu adorei! Estuda! Vem cá! Estuda! Ela estava há um tempo aqui com a mãozinha do coelho na tela, que é porque o coelho também estava com a mão levantada! Estuda! Ele fica ali olhando o computador, aí quando abre a sala de aula, aí ele fala, eu quero entrar também! Eu também quero ir para a escola, eu também quero aprender! Não é mesmo? E aí ele está aí! Que legal! Eu dava aula para os meus brinquedos, sabia? Eu até hoje, aqui, ali naquele outro quartinho, tem muitos brinquedos! Eu converso com os meus brinquedos quando eu estou estudando, dou aula para eles até hoje! Olha que eu acho que eu... Eu não cresci muito não, no tamanho! Mas eu dou aula ainda para os meus brinquedos! Eu brinco muito! Eu lembrei de uma historinha da Clarice Lispector, que é o mistério do coelhinho pensante! Era o coelhinho que toda vez que pensava, ele mexia o rabinho! Como ele não podia falar, ele mexia o rabinho! E aí todo mundo achava interessante aquele coelhinho mexendo o rabinho! É, porque o coelhinho estava pensando o pensamento de coelhinho! Então, deve estar pensando os pensamentos de coelhinho! Adorei essa história! Ela está pensando! Que legal! Que coisa boa! Fenomenologia pura, viu? O coelhinho não precisava falar... Tem mais um menino! Ai, gente! Como está pensando? Está mexendo muito esse rabinho! Temos outro colega! Ele escondeu e escondeu! Agora que nós já ouvimos o coelhinho também mexendo o rabinho, com os seus pensamentos de coelhinho, agora nós vamos... Quem mais vai falar? Agora é Kézia, não é? Tem a Kézia para falar? Acho que a Luciana... Vamos lá! Vamos falar! E o coelhinho vai prestando atenção aí na gente! Então, eu vou falar! Todo mundo que me conhece já sabe que eu sou bem literal, né? Então, eu vou dizer aqui o que é o título! Garfield e o Balanço! Apresentação! Um gato engraçado na rede do seu dono que o livro estava para ler! Introdução! Garfield avistou uma rede vazia e logo se propôs a descansar! Desenvolvimento! Seu dono chegou e o pediu para levantar! É... Isso! Isso! É... O Garfield e o seu dono se estranharam e enrolados na rede ficaram! Conclusão! Dividir a rede é bem melhor do que se porem apuros! Gente, vocês estão vendo? Que legal! O que nós fizemos agora foi pegar todos os diários de bordo de vocês, guardar cada um deles dentro de um quadradinho! Aí, vocês revisitaram todo o diário de bordo! Pensaram ali em um título provisório! Viu que o título nem foi tão importante assim? A gente sorriu muito mais com a história! O título provisório! A introdução, desenvolvimento e a conclusão! Simples! Mas e aí? Ótimo! Foi uma história! Mas isso é um relato de experiência? Ainda não! O que que tá faltando? O que que tá faltando? Lembra quando eu falei que vocês vivenciam no dia a dia tudo aquilo que eu vivenciei na minha pesquisa e a gente esquece de botar no papel? Por que a palavra introdução, desenvolvimento e conclusão deixa a gente assombrada? Você trava a introdução! Olha só! Mirna falou de dois sentimentos, falou de raiva, falou de um sentimento. Elisângela falou de cansado, relaxado e insensivelmente. Luciana falou preguiçosa. Era a rede, mas era preguiçosa. Ninguém citou a cor da rede. Ninguém citou uma cor. Ninguém falou assim, né? Foi dito que era dia, que parecia dia, mas não tava no texto. Então, cadê essa riqueza? Então, nós temos vários quadradinhos. Os diários de campo estão ali, né? Então, vocês façam assim. Imprima os seus diários de campo. Coloquem no chão. Eu estudo assim. Meu marido fala que deve ser coisa de algum personagem de Netflix. Ele gosta de implicar, porque eu imprimo. Vou colocando no chão, vou reportando. Eu sou muito visual. A minha paixão é ver. Então, coloquem os diários um do lado do outro. Leram, revisitaram, mergulhem mesmo, né? E ali, o que eu tenho? Uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Fechou ali? Eu sei que a minha história, então, tem um direcionamento. Tá ali, né? Início, meio e fim. Jóia. E aí, nós vamos fazer uma outra parte. Pós-professora. Vou compartilhar de novo, mais uma vez aqui, rapidinho. Calma de sua. Todo mundo tá amando. Só tem. Parabéns. Vou compartilhar mais uma vez na minha dificuldade, que é um pouco grande, mas a gente aprende fazendo. Apareceu? Tá indo, Ana. Apareceu. Apareceu? Então, vou voltar a nossa imagem, que era essa, certo? Então, nós tínhamos ali vários quadrinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadrinhos. Então, oito diários de campo. Ótimo. E agora, né? Nós falamos ali no medo, e esse medo não deixou eu, né, colocar ali pro leitor tudo que eu tava sentindo. E agora? O que que nós temos aqui? Hum. Viu? Agora nós temos uma história que continua em sequência e tem alguém. Agora nós não temos mais dois personagens, né? E vou falar que eu falo até o terceiro ou o quarto, porque o Gertfeld é a preguiça ou a fome, que são sensações que vivencia tanto que parece até personagem. Aqui nós temos um personagem, né? Você, eu e uma subjetividade. Tem alguém ali fazendo alguma coisa. Tem alguém vivenciando alguma coisa. E esse vivenciar vocês vão perceber agora a partir desses detalhes. Então, eu vou pedir de novo, em cinco minutinhos, escolham um quadradinho desses. E vocês vão escrever algo. Por exemplo, Ana Karine vai escrever o quadradinho número um. Então, o que que eu tô vendo ali no quadradinho? Eu tô vendo um rapaz, né? Ele pode ter um nome. Ele é branco. Ele está sorrindo. Ele é branco. Ele tem um cabelinho cacheado, claro. Ele tá sorrindo. Ele tá usando uma roupa que tem um sorriso do smile. Tão feliz quanto a aparência dele, né? Então, são sensações que vocês vão poder descrever na imagem. E eu quero que vocês foquem na imagem e pensem, assim, essa imagem como uma subjetividade, algo sensível, né? Antes, nós descrevemos o que que tava acontecendo. E agora? Nós temos sensações aí. Algumas coisas estão acontecendo. Ele tá caminhando de um jeito, né? Ele tá apresentando uma sensação. Enfim, com vocês, cinco minutinhos. E pensem, oito diários de campo já não são mais oito diários de campo. Aqui, nós temos quatro diários de campo. Porque eles vão se afunilando. Vamos pensar assim, ó. Que o primeiro quadradinho, ele pode ser um resumo. Eu posso... Ele pode ser o resumo. Ou ele pode ser o título. E aí, o segundo quadradinho. Ele pode ser a introdução da história. O terceiro quadradinho, né? Pode ser o desenvolvimento. E o último quadradinho pode ser a conclusão. Estou trazendo pra vocês. A gente tá afunilando como vamos fazer no relato de experiência de vocês. Deu pra entender? Sim? Caiu? Sim. Ah, tá bom. Sim. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Sim. 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 Assim. Sim. 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 Tem. Practicando agora. Óy. Mi papá. Claro. Ah, tá? É óy. É óy. É óy. Obrigado. 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 Pronto. Pronto? Quando vocês terminarem, vocês avisam, por favor. Terminado. Fiz uma curta apresentação. Vou encerrar. Para. Fulinei também. Fio, nós estamos funilando. Nós estamos funilando. Isso que vai enriquecer. Vocês não apavorarem, não. Todo mundo consegue. Se eu consigo, gente, vocês conseguem. Vamos lá. Quem começa? Posso começar? Pode ser eu. Pode ser eu. Pode ser eu. Elisângela está com a mão levantada. Posso começar? Sim. Vamos lá, então. Ixi, eu não coloquei títulos. Esqueci os detalhes. Agora que eu percebi. Mas vamos lá. Hoje, Felipe, um rapazinho de boas, saiu de casa preparado para a sua melhor pescaria. E aí, Elisângela, qual é a sua cena? Um, dois, três, ou quatro? Opa, primeira. Pode ir? Hoje, Felipe, um rapazinho de boas, saiu de casa preparado para a sua melhor pescaria. Confortavelmente vestido, com a velha calça vermelha, companheira de outras pescarias, a guerreira camiseta com o smile esternando a alegria sentida, a cabeleira cacheada desprotegida, sem chapéu ou boné, porque o mais importante era estar livre. Sentou-se, arregaçou a calça e meteu os pés no riacho, que estava colocado poeticamente na paisagem desverdeada. Aquele seria o momento e o local perfeito para relaxar e, de quebra, encontrar a mistura que estrelaria o prato principal de hoje. Muito bom. Próximo. Vou falar. Próximo. Quem foi, falou, pode falar. Tá. Então, é... Em uma linda manhã de domingo, Arthur saiu para pescar. Fala a sua cena, Angélica, sua cena, um, dois, três, quatro. A dois. Em uma linda manhã de domingo, Arthur saiu para pescar, colocou sua velha companheira mochila de pesca nas costas e saiu a caminho do rio. Passando por um bosque com muito verde, brilhando com sua escudeira vara de pescar. Viu? Próximo. Gente, vocês estão demais. Quero... Pode ser. Vamos lá. Pode. Cena três. Na paisagem linda deste rio, onde nasce a árvore mais verde, as águas são mais azuis. Volto para casa feliz com meu pescado maravilhoso. Minha mochila cheia de coisas boas, minha vara de pescar indispensável, me faz a companhia desta caminhada de volta ao lar. Próximo. Tá, eu vou começar aqui. Uma bela pescaria. Luan... Qual a cena, qual a cena, minha? Qual a cena, minha? Luan, um adolescente ruivo de cabelos cheios e enrolados, vestindo camisa branca com desenho de esmaio sorrindo e uma calça vermelha. Luan, muito feliz, em uma tarde de dezembro ensolarada, foi pescar em uma área verde com arbustos e uma grama bem verdinha. Sentou-se na beira do rio, dobrou suas calças um pouco antes do joelho e pôs os pés no rio e jogou o anzol. Luan expressou um lindo sorriso, pois estava pensando que fisgou um peixe. Muito bom. Próximo. Valéria? O título, tá estressado? Vai pescar. Qual a cena, Valéria? Um, dois, três ou quatro? A última tarde. Em um dia ensolarado, João foi pescar na beira do rio. Levou sua vara de pescar, anzol e isca. Mas o que aconteceu antes? João teve um dia cheio no trabalho, ontem. Por isso, deixou o terno e o sapato de lado e hoje foi pescar. Posso ler, Alminha? Posso? Sim. Um dia de pesca, é a cena número um, tá? É a primeira, o primeiro, no caso, o quadrinho aí. Um dia de pesca. Não era fácil descrever aquela experiência de estar sentado naquela grama tão verde, tão fofa, que fazia-lhe cócega nas nádegas. Mas tal experiência naquela tarde de verão ensolarado o fazia provar de um totalidade de prazer e realização. Ah, pescaria tão esperada. Momento oportuno de vivenciar pensamentos e sensação a dedilhar a vara de pescar. E sentir nos pés a leveza da água, dando sensação de flutuar. Água cristalina, ar puro e a expectativa de pescar os peixes que nadavam ali. Era sem igual. Seu olhar era apreensivo e no seu rosto expressão de esperança. Mas ali ficou mais uma tarde de um menino vaidoso, de olhos serenos e vestes enriquecidas de detalhes coloridos. Muito bom. O que mais? O rapaz chamar José em um dia de sol. Fida, qual é a sua cena? Primeira. O rapaz chamar José em um dia de sol, em um ambiente aleijado, resolveu aproveitar o momento de passear e ir a uma pescaria, alegando que aquele dia seria inesquecível, onde encontrou o verde da natureza, onde transformava a sua beleza. Um lugar para sentar e colocar a sua vara para pescar. de antemão, deixando o seu corpo e sua expressão dominar ao domínio da natureza, onde conseguiu o seu objetivo, que era trazer o peixe para a sua sobremesa. Olha, viu? A evolução do primeiro para agora. Próximo. Cida. Cida está com a mãozinha levantada. Cida já leu. Está com a mãozinha para o alto. Está bom. Mas é porque ela leu, acho que agora ela baixou. Mas quem mais? O que mais? Vamos lá. Professora Anacarine, o que eu estou observando é que o nosso dia de bordo, ele vai se desilineando conforme a perspectiva do ambiente. Então, a gente não tem que só observar aquele fato que está ali decorrendo quando a gente for fazer as nossas pesquisas, e sim colocar os fatos em nossas interpretações, que elevem a nossa compreensão das queixas que serão abordadas. É isso? Sim, sim. Porque imagina, quando você apresenta para um leitor, Cida, vamos colocar aqui esses quadros, né? Quando você começa a enriquecer, o que você está fazendo? Você está apresentando para ele aquela sua vivência, mas ela tem um pano de fundo, ela tem um cenário. Quando você apresenta a sua experiência dentro desse cenário, eu posso me situar. Eu posso me sentir como você. Isso é que faz enriquecer o texto, né? Poxa, quando você fala assim, olha, eu estou atendendo esse estudante, e esse estudante, como que é a sala de aula, né? Quais são os cartazes? O que é aquele cartaz? Às vezes, aquela florzinha que está ali desenhada na capa de um caderno, ela revela tanto daquela criança, muito mais se aquela criança falasse, né? Assim, o texto inteiro para você. Então, são essas sutilezas, essas delicadezas que fazem com que o nosso relato de experiência seja uma coisa assim que fala, nossa, eu estou impactada. E não é impactada de falar, não é para romantizar, hein? Não vamos romantizar jamais a nossa profissão. Então, para perder a classe, a educação especial, nós somos profissionais, trabalhamos ali para aquilo. Mas nós sabemos fazer bonito, né? E, às vezes, quando a gente... Esse fazer bonito é o bonito da escrita, de sensibilizar, de mostrar, né? Então, essa é uma grande diferença do relato de experiência. Quando eu vou a campo, eu vou observar justamente isso aí que você está fazendo, e vou descrever. Por que não é você que está descrevendo? Por que não é você que está falando? Eu estou aqui, eu me sinto assim, eu faço isso, isso é fácil, isso não é fácil, eu acho que poderia ser assim. É só fala que é importante. E o pesquisador, ele não vai dar conta de estar em todos os lugares. E quando vocês se unem nesse grupo de estudo, vocês estão trocando saberes, práticas, fazeres. Nossa, como que um enriquece a outra? Uma que conta que a rede tinha preguiça, a outra não percebeu que a rede era preguiçosa. Então, essa é a relação. É a mesma imagem sendo lida por várias pessoas. E aí, quando você apresentar, vocês apresentaram o relato de experiência, eu, Ana Karim, leitora, ou a sua colega do grupo que vai ler o seu relato, ele vai poder, a partir dali, ter um novo olhar. Essa é a riqueza do relato de experiência. São as novas formas que nós temos de olhar o mundo. E eu olho para você, eu posso me perceber também. independente se nós estudamos a mesma temática, independente se eu sou da área da educação, eu sou mãe. Eu posso estar vendo ali a mãe de um aluno. Eu estou vendo um professor. Então, assim, façam. E façam sem medo de fazer. A única coisa que eu falo, assim, que é muito importante, é em relação ao uso de imagens. Eu não tenho o hábito de utilizar, professora de cléssado, de utilizar imagens nas minhas pesquisas. Porque eu utilizo fotografia dos brinquedos, das atividades. Por quê? A gente não precisa. Vocês estão vendo que para descrever, você não precisa expor o seu aluno. Isso não precisa acontecer. Certo? Pode falar, professor. A Cida está com a mãozinha levantada, eu passo depois para ela. A gente já até colocou aqui no grupo sobre essa determinação também. A gente também não trabalha com a foto das crianças e, se possível, também não utilizar o nome da criança. Por exemplo, até a Valéria, ela até começou a fazer a introdução de como é que ela pretende desenvolver o relato dela. A gente não coloca o nome da criança, porque também é uma forma também de identificar. Agora, mesmo eu estava conversando com a Simone, que eu estou querendo identificar... A Simone que apresentou o protocolo para vocês, eu estou querendo agora identificar as crianças do grupo de pesquisa, da dissertação dela, e eu fiquei sem a tabela. Então, não sei quem é quem, porque agora eu quero ver quais os que estão na escola, as crianças com zika. Aí ela está me passando quem é o C1 e tal, porque o pesquisador é que tem que ter o acesso a isso. Como a Karine falou, não interessa quem está fazendo a leitura, a imagem, o nome. E ainda tem um outro ponto. Nós vamos fazer o relato de experiência docente. São vocês que escrevem. Então, o princípio é, se vocês estão escrevendo e produzindo e-book, porque vocês estão se autorizando, a autoria. Então, vocês estão se autorizando a escrever sobre vocês, mas não sobre especificamente o caso. Então, é o relato de experiência da autoria docente, que a Ana Karine colocou muito bem. Eu vou fazer o relato de experiência, eu vou focar na questão das crianças, na faixa etária da educação infantil, mas não particularmente em relação a uma criança, que eu vou estar nomeando, colocando o nome. Porque, se fosse assim, nós teríamos que, cada um de vocês, submeter um protocolo do comitê de ética, e ainda que submetido, não poderia apresentar as imagens. O livro da Ana Karine, que eu quero que ela mostre, divulgue, escreva, porque é um livro que vale a pena ser lido, depois, por uma fenomenologia do brincar. É um livro belíssimo, que vale a pena vocês terem, comprarem esse livro, porque ela não só fala da experiência dela, mas ela também traz abordagem teórica muito boa, que ela utiliza, a base teórica da fenomenologia, numa linguagem gostosa. E vocês vão ver que não tem rostinho das crianças. São as imagens, os brinquedos, de uma forma em que a gente vai, e ela também dá nome, o nome das flores, ela dá o nome das flores. É um livro belíssimo. Eu participei da banca, ainda fui contemplada pelo convite de fazer a apresentação, prefaciar o livro, e eu me emocionei várias vezes. As lágrimas vinham aos olhos, porque, embora não tenham as imagens das crianças, ela nos faz transportar para aquele espaço, para que ali a gente possa entender a significância da brinquedoteca, não só para a vida das crianças, mas para o estalário. Ela vai colocar tudo aí, depois, como comprar o livro, vocês podem comprar pela editora. Não sei se a gente está pensando, Karine, de fazer um encontro, um encontro na UERJ, lá para agosto, para ser a culminância, onde nós vamos entregar os livros da educação precoce. E aí, se você quiser participar, você está convidada a falar um pouco também no evento, trazer seus livros, se desejar também, para todos que queiram adquirir os livros. E quem não puder vir, porque nós temos professores de outros estados, mas quem sabe, até lá se animem de dar um pulinho. Não é, Ivone? Olha essa carinha. Eu sei que você vai... Você é a primeira a chegar. Eu tenho certeza que você vai dar um pulinho aqui no Rio. Tenho certeza. Mas, quem não puder, a gente vai enviar o livro. Eu gostaria. Fala, Ivone. Eu gostaria muito, mas não sei se vai dar para mim ir, professora. Se não der dessa vez, a gente manda o livro para você. Você certamente vai chegar ao livro de precoce, vai chegar às suas mãos, tá? Certamente. Claro, com o maior carinho. Mas, então, aí, a Ana Karine vai colocar o livro dela. Eu vou colocar no chat depois, onde vocês compram. Eu vou ver o lugar que está mais barato. E, assim, eu coloco a minha dissertação. Ela vai botar a dissertação. Legal. O livro é maior, ela tem uma parte da metodologia, tudo, né? É diferente, assim. O livro é uma parte da dissertação. Muitas coisas a gente retira, tá? Mas, aí, pelo menos, vocês já conhecem, já têm acesso, né? Quem não puder. E, em agosto, eu levo para vocês. Quem quiser adquirir. É como o livro da Beth. A Beth apresentou o autismo semana passada. Ela apresentou o livro dela também, né? Que é meu, né? Eu, como orientadora. Também, o livro é uma linguagem mais acessível. A dissertação é mais pesada. Mas é legal também ler a dissertação. Porque, como a Karine falou, muitos de vocês querem continuar a vida acadêmica. Então, é interessante começar a ler, né? A ter, né? Mas, quando a gente passa para o livro, aí a gente tem que fazer uma mudança, né? E, para um livro que tem que ser algo que a gente tem que pensar, que não vai ser só quem é da academia que está lendo, né? Mas, também, é acessível, uma linguagem mais acessível. Então, acho que as duas é interessante. Mais alguém vai falar? Kézia, está faltando a Kézia. Elísia falou? Mais quem falta? Porque eu estou olhando você na tela, tá, Elísia? Você não aparece todas as carinhas aqui para mim. Então, tchum! Bati o olho em você. Quem mais? Encerramos? Mas alguém vai falar dessa? Não? Então, olha só. Nós estamos quase chegando aos finalmentes. Então, eu vou apresentar uma última cena, né? Para vocês. E, assim, rapidinho, peraí. Compartilhou? Eu estava com o microfone fechado, desculpa. Compartilhou, pessoal? Sim, está tudo certinho. Ótimo. Então, olha só. Todos os diários de bordo estavam aqui. E aí, vou recapitular. Pegamos um título. O título é provisório. Certo? Nem todos os relatos de experiência vão pedir um resumo. Não se atentem a isso. A maioria não pede. O resumo, a maior parte das vezes, ele é solicitado quando você vai submeter um trabalho. Para que os editores, as pessoas saibam quem está reunindo aquela obra, saiba do que se trata. Beleza. Mas, a maior parte dos resumos, eles não vão estar junto com a sua publicação. Vai sair só o seu relato. Então, nós temos aqui um título, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ótimo. Dentro daqueles oito quadrinhos, oito diários de campo. Depois, nós já pegamos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E aí, nós conseguimos pensar os detalhes para a introdução. Na introdução, nós apresentamos o cenário. A figura 1 está apresentando, se é dia, se é tarde, se é noite, o que ele está fazendo, quem é ele, de onde ele vem, o que ele sente. Está tudo ali imbuído. Na figura 2 e na figura 3, o que aconteceu? É o meu desenvolvimento. Nessa trajetória de pescaria, o que aconteceu? Vamos pensar. Aqueles insetos estão ali à toa? Por que aqueles insetos estão ali? Então, a árvore está verdinha, ele está sorrindo, enfim. Está tudo acontecendo ali. E no final, qual é a conclusão? Ele foi buscar mais iscas, pescar, ninguém consegue pescar sozinho. Ele precisa de uma isca para poder alcançar seus objetivos. Então, estamos encerrando. E aí, eu vou falar para vocês. Todas as vezes que eu vou desenvolver um artigo ou um relato de experiência, artigo eu digo que não, porque artigos são os livros que ficam sobre a mesa e você vai pensando a partir daqueles teóricos, daqueles autores, daquelas pesquisas. Todas as vezes que eu vou fazer um relato de experiência, eu tenho as minhas imagens pessoais. Eu me inspiro nas minhas imagens pessoais, no meu acervo que eu não compartilho com ninguém. Eu tenho fotos das crianças na brinquedoteca da Cássia. Lógico que foi, não da minha pesquisa, mas no período que eu trabalhei. Eu tenho fotos no Facebook da instituição com as crianças. Eu tenho outras imagens que eu não compartilho, mas são minhas. E essas imagens, quando eu estou fazendo um relato de experiência, eu retomo as emoções que eu senti através da impressão delas do meu ladinho. Quer ver? Hoje nós temos a Ebonilde, eu anotei só alguns nomes, vocês me desculpem. Nós temos a Kéz, a professora de Cléia, a Sandra, a Cida, a Mirna. Todas nós somos professores. E aí, eu vou convidar vocês. Eu vou apresentar uma imagem agora que significa cada uma de vocês atuando na área que vocês são apaixonadas. E essa imagem que vocês têm que ter do lado de vocês, é um conselho de coração, quando vocês forem fazer o relato de experiência. Sabe por quê? Porque ela vai fazer vocês se espelharem no que vocês são. Olha só essa imagem. Viu? Eu tenho ela impressa sempre aqui comigo, eu uso ela nas minhas redes sociais. Mas, enfim, essa é a Anacarine, essa é a emoção. Esse dia foi um dia muito importante para mim. Esse é um lugar que eu me sinto privilegiada, um lugar de fala. Então, essa imagem é uma imagem que, quando eu vou fazer um relato de experiência, eu vivencio essa professora que está aí na frente. Então, quando a Sida for fazer o relato de experiência dela, a Sida, providencie uma fotografia sua como professora, para você tentar relembrar, rememorar o que te faz seguir enquanto esse lugar que você ocupa também. Angélica, a mesma coisa. Você vai ter uma atividade. Que atividade você desenvolveu, Angélica? Que você tenha acesso a algum portfólio desse estudante. Imprima, né? Colorida, não precisa ser uma fotografia. Imprima, tem aí do lado, para você ver quão belo é o resultado do seu trabalho. Sabe? E isso eu falo para todas vocês. Porque quando a gente faz um relato de experiência, a gente realmente, a gente está compartilhando, não uma intimidade só para o outro, a gente está revisitando, né? E às vezes a gente chora, a gente sorri, a gente precisa parar a escrita um pouco para ver. Nossa, será que eu estou me perdendo? Acho que eu vou ter que voltar lá no quadrinho do Gertrude. E eu vou ter que ler tudo aquilo de novo, para ver se eu estou pegando um caminho diferente. Aí, assim, você vai conseguindo, a partir dos seus diários de bordo, escrever, afunilar, nesse momento, o seu relato de experiência. E é isso. É maravilhoso, gente. Escrever um relato de experiência é, assim, uma coisa que eu realmente sou apaixonada. E eu acho que é de suma importância, porque eu falo do meu lugar hoje de pesquisadora. É muito triste saber que eu vou pesquisar vocês, e vocês vão aparecer na minha pesquisa com o nome de flores, e não foram vocês que realmente falaram. Então, assim, é bacana demais quando a gente encontra pessoas que falam assim, olha, Ivonilde, vamos depois escrever juntas, né? Olha, Ivonilde, vamos fazer alguma coisa? Porque foi você, Ivonilde, que brilhantou. O meu trabalho, né? Então, são coisas, assim, que eu acho que vale a pena. Então, hoje, meninas, vocês podem contar o pouco que eu sei, assim, porque eu sou estudante, como vocês. Estou aprendendo. Eu estou à disposição, falei para a professora de Cléia que vocês podem escrever, porque eu estou à disposição no Cléssimo para acompanhar, a gente ver como que pode ser feito. e a gente vai trocando figurinhas, porque eu quero ver elas brilhar. Eu quero ler todos. Em agosto, eu vou estar aí. Encerro a minha apresentação. E podem agora perguntar, tirar dúvidas, vamos conversar. Você não vai escapar de nós, porque você vai estar no Cléssimo, tá? Para conversar com a da Karine, vocês entram lá no Cléssimo. Bom, gente, perguntas. A Angélica está com a mãozinha levantada. Liga o microfone, Angélica. Ah, agora foi. É muito bacana ouvir da Ana, assim, eu acho que nos nutre enquanto profissional. Enquanto ela falava, assim, é muito de encontro com o que a gente busca enquanto gestora lá na creche, porque a gente percebe que o quanto, na prática, muitos dos nossos colegas têm a dificuldade de perceber, assim, que é algo tão simples, quando você fala do diário de bordo, do portfólio, é algo que a gente tem em mente, é algo que a gente busca lá na creche, nós temos esse tipo de material, e o quanto ele nos ajuda quando a gente quer falar, né, do aluno da criança A, da criança B, na questão do relatório. Só que, assim, a dificuldade que eu e minha equipe encontra é tocar esse profissional. Então, assim, eu percebo que a gente tem uma preocupação muito grande num resultado, né, no caminho até chegar a esse resultado, muitos, não é a palavra certa, não é valorizam, mas não conseguem perceber a importância. Eu, assim, me dei conta, durante toda a sua fala, olhe atenção nos detalhes, ninguém falou na cor da rede, e conforme foi passando, foi evoluindo com as atividades, assim, isso ficou visível nas nossas escritas, né, mais riqueza nos detalhes. Então, assim, eu percebo lá a coordenadora pedagógica, que ela fica descabelada, porque a gente consulta o diário de bordo, consulta o portfólio, e assim, e a gente ainda assim, com todo esse acervo, com registros em fotos, também, assim, para consulta, eu acho muito bacana, mesmo lá no município no qual eu atuo, a gente tem a autorização de imagem, mas ainda assim, a gente preserva ao máximo, a gente orienta os nossos profissionais para ter o cuidado, não compartilhar em rede social, só mesmo ali no âmbito escolar, e a gente ainda esbarra nessa dificuldade em fazer um relatório da criança. Então, assim, a gente já tem ali as vivências, as trocas com eles, então, acho que isso aí já é, assim, já 50% avançado. Quando eu tenho um diário de bordo, quando eu tenho um portfólio, então, eu não sei se é um desabafo, ou até mesmo, assim, escutar, ter um acalento, porque o que está sendo proposto é o que a gente busca na unidade, mas ainda assim, a gente tem muita dificuldade nesse resultado final. Assim, para mim, enquanto educadora, até porque eu estou na função de gestora, mas eu sou professora, sou professora de educação infantil, sou especializada na modalidade, e, para mim, assim, é algo tão natural das coisas fluírem, e eu percebo, assim, essa questão da sistematização, do... Não vou dizer que é escolarização, até porque a gente não busca isso, mas, assim, os colegas são muito presos a essa questão do papel. hoje, assim, por que eu falo isso? Hoje, eu tive uma experiência com uma professora, ela veio mostrar um caderno de desenho, olha que lindo, aí era um desenho e as crianças tinham picado papel e tinham pintado cabelinho com o dedo, segundo ela, olha, trabalhando a coordenação motora, falei, olha, porque eu acho que a gente precisa disso. Falei, não, entendo, mas, assim, você não deixa de trabalhar ali quando você está propiciando a caixa sensorial, quando você está ali no toque, quando ele está manuseando o alimento. Então, assim, as pessoas ainda, por mais que a gente busca, e eles têm ciência que acontece nas relações, nas vivências, mas eles estão muito presos, amarrados nessa questão do que eu preciso mostrar, tem que estar ali registrado. e eu acho superimportante esse registro, mas para consulta, para busca, para fazer chegar no resultado final. Sabe o que você está falando? Que a dificuldade é a mesma que todos nós temos quando vimos o nome introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente se amarra a entregar um resultado e esse resultado, ele tem que ser ali, e aí você perde nesse caminho como que o aluno estava, se ele mexeu as duas mãos para fazer atividade, qual movimento de pinça que ele fez. Gente, né? O que é um relatório? Então, a gente faz um diário de campo. Cadê as sensações desse diário de campo? Se você tem um diário, né? Um professor coloca ali, post no portfólio do aluno, eu falo assim, porque eu sou psicopedagoga, e a criança chega aqui, faz aquele monte de coisa, e a professora fala, ela faz? Ela faz, só que você não tem tempo para fazer as anotações, você chega a perceber, mas não dá tempo. Então, assim, está ali, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E você tem um portfólio, você teve a vivência daquela atividade e perdeu. Perdeu o tempo de ver os oito quadradinhos virarem quatro e depois virarem um. é isso. Agora você já vai chegar para a sua equipe e vai falar, gente, qual cor que ele utilizou? Qual a relação dele com essa cor? O que ele fez? E essa sensibilidade, a gente perde. A gente não tem culpa disso, não. É a nossa rotina. e quantas vezes, a gente não faz isso nem em casa, a gente perde. Então, aí, que bom que você participou com a gente, porque é o que acontece no dia a dia de todas nós. mais alguém? Verônica está primeiro do que eu. Ou Valéria? Então, a minha dúvida ainda é em relação não podemos ou não devemos usar imagem, certo? Aí eu pergunto, podemos usar imagem de gráficos, por exemplo, ou não podemos usar nenhum tipo de imagem, somente texto? Aonde os gráficos, Valéria, aonde esses gráficos ajudariam você a falar sobre o seu relato de experiência? Não, não, eu não tenho, assim, um gráfico na cabeça de meu gráfico. Eu estou podendo entender o que eu posso. Ah, sim. Então, a imagem é uma coisa bem sensível, né? A gente fala assim, os dados sensíveis. A gente estava até conversando sobre o profissional da pedagogia, né? A pedagogia está lá, está inserida ali como equipe, na saúde, porque são dados sensíveis daquele aluno. Certos dados que vocês têm, a gente não pode passar de jeito nenhum. CPF, meu Deus, dá uma multa de não sei quantos milhões. Então, são coisas assim. Os editais vão dizer se você pode usar imagem, gráfico, tudo isso. Eu acho melhor não colocar relato de experiência, fale, fale. Você vai ver depois, você vai ter a dissertação, você vai ver que são cinco ou seis imagens. Não precisa. Você tem uma potência dentro de você que a sua fala, a sua escrita, ela representa muito mais do que um gráfico. Até mesmo, porque você vai ter que descrever aquele gráfico depois. Eu, particularmente, não tenho dificuldade em escrever. Gosto muito de escrever. Não é essa a minha questão. Não tenho, por exemplo, nas minhas publicações, não me lembro de ter usado o gráfico. Não é uma coisa que eu faça uso recorrente. não. O que eu quero saber é se há uma restrição no e-book para o uso de imagem. É isso que eu quero saber. Se há uma dificuldade para uma publicação que tenha imagens. Valéria. Valéria, olha só. Vamos lá. que depende de que imagem você pensa em colocar na sua publicação. Você fala imagem? Olha só, eu entendi a questão da Valéria. Eu acho que você quis dizer assim, Valéria, um exemplo. Ah, eu tenho um desenho que o meu aluno fez. Ou então, eu consegui achar uma caricatura um tipo de desenho que representa uma experiência. Ou que eu consiga comunicar algo diante da minha escrita. Não é isso, Valéria? Sim, é isso mesmo. Então, ela quer saber se esse tipo de coisa tem restrição. A gente tem um detalhe que é a descrição da imagem. Entendeu? Ah, isso aí eu acho que a professora de Cléia pode entrar e falar melhor para você. Mas eu entendi a sua questão, Valéria, e é bem relevante. Olha só, não tem... Quanto às outras imagens, a gente não tem restrição, né? Vamos dizer que você coloque como assim uma caricatura, mas toda a imagem que vocês colocarem, o comitê editorial vai ter que fazer uma audiodescrição, uma descrição de imagem, porque as nossas publicações... Ora, nós somos pesquisadores do núcleo de educação especial e inclusiva, né? Que temos um compromisso com a inclusão. E temos um compromisso com a acessibilidade à informação. A gente não está tendo aqui o intérprete, nós não temos surdos. Se tivéssemos uma pessoa surda inscrita, a gente ia se virar para ter o intérprete em cada aula nossa, né? para garantir a acessibilidade, né? Por isso a gente fez aquele contato inicial, aquele aquecimento, né? Para a gente se conhecer, para a gente poder oferecer a vocês a acessibilidade. Então, a nossa produção, ela vai ter uma... vai ter o aspecto da acessibilidade. Então, se você utilizar uma imagem, vamos dizer, o livro da Ana Karine não tem, né? Não tem a descrição das imagens. Ela tenta se descrever mas, por exemplo, eu me lembro que ela botou um vestidinho de princesa, né? Eu me lembro que tem lá um vestidinho de princesa, ela escreve, né? Que essa imagem é um vestidinho de princesa. Mas, se a gente fosse traduzir para a técnica da audiodescrição, aí, assim, a imagem de cima apresenta um vestido, um vestido de princesa, de aproximadamente uma criança de dois anos, na cor rosa, na cor rosa, com flores, flores brancas, é o vestido de marga comprida, ele está sobre, ele está sobre uma cama ou, então, está pendurado num cabide e portal, entendeu? Aí é descrever... Perfeitamente. Entendeu? Então, toda a imagem que vocês colocarem, e aí, por isso, a gente pede para estritamente coloquem o necessário, por exemplo, você tem, você vai colocar, por exemplo, um jogo que você fez, você vai estar lá, a gente vai fazer, logo abaixo, a gente faz a leitura de imagem, porque é para que a gente tenha realmente um compromisso com a nossa perspectiva que é a acessibilidade, não é? A gente, às vezes, vai a eventos sobre inclusão, aí você chega lá, não tem intérprete, não tem ninguém que saiba orientar a sua mobilidade, a pessoa cega, chega aí, não tem. Então, não é um compromisso com a inclusão, é um compromisso só na verbalização, mas não na prática. Então, a gente pede, inclusive, que vocês ajudem nisso, a descrever a imagem. Eu vou pedir até para, pedir a apresentação da Gabriele, que é da área de deficiência visual do pensamento constante, para a Gabriele dar uma passadinha para vocês, que é a descrição de imagem. Para vocês também, quando colocarem a imagem, vocês fazerem uma descrição da imagem, porque a descrição da imagem, ela não é sentimental, ela é prática, prática e objetiva. Por exemplo, como a gente costuma ver em aberturas, eu tenho aqui um pacote de biscoitos, estava aqui. Ah, é um pacote de biscoito muito gostoso, muito gostoso da Piraqueda. Não é uma descrição da imagem, pode ser gostoso para mim, não sei para você. Então, você vai colocar um pacote de biscoito no formato total, ele é sobre um papel amarelo, tem desenhos de vacas, vacas em todo, em todo o papel, vacas na cor preta e branca, está escrito, tem um símbolo verde, redondo, sobre o símbolo escrito Piraquê, e ao lado, leite maltado original, aí tem o peixe, aí você descreve o que está na foto, só, você não vai dizer se está gostoso, se não está gostoso, você faz uma descrição pura. Por exemplo, eu tenho um copo aqui, você vai dizer um copo transparente, bom, eu sei que é café, porque eu bebi café, o restinho que sobrou, mas eu não posso escrever que é um café, porque o que eu tenho aqui na foto é um copo, é um copo com o líquido preenchido, com o líquido preto, que pode ser café, pode ser Coca-Cola, que pode ser, e aí eu descrevo a imagem e aí abaixo eu falo, ah, eu adoro café, tudo bem, mas a imagem eu descrevo exatamente de uma forma objetiva, tá? Então, então é um trabalho... Entendi, entendi, eu só fiquei realmente com dúvida de até onde poderíamos ir, mas está bem claro. Pode ir, você dizer assim, vou colocar uma imagem, pô, legal, inclusive, pode fazer esse experimento de você mesmo tentar fazer desse que vocês, vocês fazerem a descrição da imagem para que a gente possa poder oferecer o e-book o mais acessível possível. eu estou localizando o livro de plano municipal de educação, que é uma avaliação com as turmas de mestrado e doutorado, e aí eles querem, né, logo encher de fotos, né, do mapa do município, eu falo, olha só, todas as... se colocar a foto, vai ter que fazer a descrição, é o mapa, tá? E daí? Ah, qual é o município? Então, tem que dizer o que está à direita, abaixo, à esquerda, né, à leste, ao oeste, né, é uma foto de monumento da cidade, é importantíssimo, então, você vai botar que monumento é esse, o que é o que representa, né, para que ele possa ter, né, a acessibilidade. Hoje, a gente hoje ficou discutindo, porque a gente trabalha no livro com duas tabelas, direita e esquerda, né, a da esquerda é o plano nacional, a da direita é o plano municipal, dos municípios. E aí, o livro até orienta como uma pessoa cega vai poder ir clicando, lendo uma tabela e depois passando para a outra. Professor, eu posso ir comparando nas tabelas? Não, não pode ir comparando nas tabelas, porque as tabelas, é justamente para que a pessoa possa ver a tabela dos dois planos, ouvir, se for cego, e depois você fazer a sua análise de dados, e não já misturar na tabela. Então, não mistura para o leitor, o leitor tem que ter o material e abaixo você fazer a sua. É uma questão de treino, realmente, né, a gente vai se policiando, treinando para que a gente possa realmente levantar Evo Nildes, sim. Era só para complementar, lá na escola onde eu trabalho, na verdade, é um centro de educação especial, a gente trabalha assim, a gente faz o diário de bordo, durante as aulas os acontecimentos, né, tudo que acontece, o que eles fazem, os comportamentos, tudo, a gente vai anotando no caderno. Aí, quando é no final do semestre, a cada semestre nós temos um relatório para entregar a coordenação. Aí, a gente pega os diários e faz o resumo do todo para entregar a coordenação, a mesma coisa que a professora Ana Karine estava explicando. a gente pega todos aqueles quadros que aconteceu e a gente faz a história, faz a narrativa. Do que cada aluno participou, do que cada aluno cresceu, progrediu, regrediu, porque muitos deles, às vezes, eles progridem, às vezes, eles regredem. Isso é uma tristeza quando acontece o regresso. Aí, quando acontece o progresso é muito gratificante, mas quando ele está voltando é complicado. E sempre depois das férias a gente vai fazer nova análise, tudo, sempre um aqui e acolá retorna. Aí a gente tem que começar tudo de novo. Mas é gratificante. E o nome que eu dou para eles, eu gosto de dar de acordo com as características deles. eu olho para cada um e eu vejo cada um e eu vejo um bichinho. Eu vejo uma abelhinha, eu vejo um coelhinho, eu vejo um gatinho, vejo um cachorrinho, sempre eu faço isso, eu boto o nome de um bichinho para identificá-los. Quem mais? Quem mais? Vânia? Valéria? Vânia? Vânia? Liga o microfone, Vânia? Vânia? Desculpa, eu gostaria de saber qual vai ser o custo do livro. ouviu? O livro meu ou o livro da professora? O livro que nós vamos produzir. Vânia, o nosso livro, ele é gratuito. Ah, sim. Porque a gente tem um compromisso com a universidade pública. Eu sempre tento fazer tudo da minha universidade de uma forma gratuita. Então, nós usamos o nosso Meet, que é a nossa plataforma, os nossos colaboradores que são professores, convidados, são do nosso grupo de pesquisa e os convidados dão essas aulas maravilhosas gratuitamente a troco, né, Karine, de uma declaração lá para o programa dela, né? Então, ela vai receber uma declaração dessa carga horária, né? Em que ela ministrou uma palestra em nome dela e em nome da universidade dela, em nome do doutor Irã, que é o orientador dela, em nome da CAPES, porque ela recebe também da verba pública, da CAPES, o dinheiro para ela estudar, né? Para ela estar com essa bolsa. Então, é um retorno também, né? Um retorno também que ela precisa ter da produção científica dela. Palestra é uma forma de produção científica. Então, todos nós, eu costumo brincar, eu brinco assim, vem fazer a palestra por causa comida e roupa lavada, né? Eu brinco assim, que é a declaração, que também a gente faz, né? Eu faço, ela me convida, eu estou lá, faço a palestra, recebo a declaração. Então, nós fazemos tudo de uma forma gratuita. Então, o nosso livro, ele está sendo também produzido pela editora Hipátia, né? Que é uma editora da nossa doutoranda, Sandra, que também, é claro, a Sandra faz livros, se um editor quiser fazer, cobrando, claro, ela faz, é o trabalho dela, mas para o grupo de pesquisa, ela faz de forma gratuita, né? Então, às vezes a gente dá uma parcela no SBN que tem um valor, mas nada, então, o que a gente então vai fazer? A gente vai entregar esse livro aos professores, às famílias. Então, o livro, ele é completamente gratuito, ele vai ser, nós conseguimos na parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, no outro curso, eles fizeram, conseguiram uma verba federal para imprimir o livro, então, esse vocês vão receber, o nosso vai ser só em formato PDF, então, vocês vão ter o livro, vai estar no site, vocês vão ter, a gente vai fazer um lançamento bonito, vai convidar vocês, vai fazer live, e vocês vão poder presentear a todos os outros professores, colocar no currículo e também repassar. e a ideia é essa, que esse conhecimento que a gente está produzindo aqui, a cada semana, nos nossos encontros, e a partir dos relatos de experiências de vocês e também dos professores que serão convidados também para publicar, nós vamos ter um acervo que vai servir, Ivonil já, eu estou aqui toda semana participando, mas eu tenho aquela colega que não pôde, não tem acesso à internet, estava trabalhando, a Ivonil vai então presentear com o informato, ou por um e-mail, ou por um WhatsApp, o livro que ela tem em texto. Então, a ideia é essa, Vânia, é a construção do conhecimento coletivo, livre, público, e sobretudo no compromisso, a maior parte de vocês é professor de rede pública, eu vejo aqui, então todos vocês recebem do poder público e o poder público ele é movido como? Ele é movido pelos impostos, não é? Cada uma dessas famílias paga um imposto para que receba esse atendimento, cada uma das famílias paga um imposto para eu ser professora universitária, para a Karine ser doutoranda, para a Sandra, para as bolsas, as bolsas dos nossos alunos, tudo é pago pelas pessoas com seus impostos, porque tudo que é público é dessa forma. Por isso o nosso nome, nós somos servidores públicos, servidores do público, nós estamos a serviço da coisa pública, no nosso caso da educação, no nosso caso da construção de uma educação melhor, com uma qualidade, com excelência, mesmo para aquelas crianças que nascem com muitas alterações de desenvolvimento. E semana que vem vocês vão ter uma palestra internacional também de um servidor público de Roma, da Uniroma, o Pasquale, que é uma das maiores autoridades do mundo em relação à questão da didática, como didática e como ciência da mediação e que vai estar... Claro, nós vamos disponibilizar no nosso grupo do GIEI para todos que desejaram assistir o Pasquale, porque é imperdível, vamos gravar também, né? Então, vai ser também uma experiência, vocês vão poder perguntar, a Sandra vai estar mediando, então, vocês vão poder perguntar, apesar que é tão gostoso, tão tranquilo, que vocês têm certeza que vocês vão conseguir entender até se precisar da mediação, da tradução, mas a Sandra vai estar conosco o tempo inteiro. Então, vai ser uma experiência riquíssima, né? E que também é fruto de uma parceria também internacional da Sandra, que vai do nosso programa de doutorado, vai para a Uniroma e o Pasquale também está fazendo essa palestra internacional de forma gratuita, né? Então, esse ponto, assim, que eu acho que é o que o Gramsci falava, né? Sobre a questão dos intelectuais orgânicos, não é? Os intelectuais orgânicos, ele fala que é o intelectual comprometido com a práxis, com a práxis social, né? Nós sabemos, por exemplo, que muitas crianças com alterações de desenvolvimento, as famílias têm planos de saúde, agora também uma das discussões, né? Da ANS, muitos vão até perder os atendimentos, né? Nos planos de saúde, mas nós estamos pensando na criança que só tem a gente, que só conta com a gente, que só conta com a rede pública, que só conta lá com a escola da Angélica, que faz, assim, um trabalho belíssimo, né? Uma gestora que faz um trabalho, né? Como professora, da Ivone, enfim, todos vocês, né? As crianças, muitas vezes, só têm que contar, às vezes, até com a própria escola, que às vezes até nem consegue um atendimento inicial na saúde. Então, é para essas crianças a gente tem que ser o melhor, né? Eu me lembro de uma vez que eu coordenava um centro de reabilitação e aí uma pessoa da gestão maior da saúde falou assim, você quer fazer o centro de reabilitação como o seu consultório particular? Você pede tanta coisa? Aí eu falei, não, o meu consultório particular, as pessoas me escolhem e eu posso atender até sentada no chão, porque o psicólogo pode atender sentado no chão. Eles me escolheram e querem pagar pelo meu serviço. Agora, aqui tem que ser o melhor mesmo, porque eles só têm o público, eles não têm escolha e quando não se tem escolha, a gente precisa tentar ser o melhor. Eu vejo que é justamente o contrário, né? Quando as pessoas nos escolhem, já nos conhecem, mas quando as pessoas não têm escolha, nós temos que nos apresentar. Eu acho que a forma como a gente apresenta ela é fundamental. Então, a gente tem que dar o melhor. E eu estou vendo aqui que nesse curso a gente está assim, cada dia, isso, público para o público, não é que é, é o público para o público. E a gente sabe que é uma luta muito grande, não é? Conseguir o espaço, conseguir, a Ana Karine trabalha com brinquedoteca, como ela luta, está com a vida resolvida, ela está fazendo o doutorado, acabou, nada, ela luta para que os hospitais tenham, para que a lei seja cumprida, para que os hospitais tenham brinquedoteca, para que as crianças tenham o direito de brincar. Então, não é, Angélica? Então, é uma luta, é um compromisso ideológico que nós temos, né? Eu, pelo menos, vejo assim, eu não consigo me satisfazer. Se eu vejo que está faltando alguma coisa, se eu vejo que tem que ser, a gente vai, eu promovo encontros, eu tento juntar todo mundo, né? Por quê? Para a gente poder balançar, não é balançar, desculpa, não é balançar, foi a beira. Balançar realmente, falar, olha, a gente existe, a gente está aqui. Ano passado, foi um ano dificílimo, não é? Com tanta, tanto Covid, com mortes, com... Nós conseguimos fazer um encontro em outubro, que eu vou, eu deixo sempre o site, entrem lá, foi um encontro nacional de classe hospitalar e um simpósio internacional a custo zero. Nós vamos publicar agora o e-book, vocês vão ter também, mil e poucas páginas de apresentação docente, de professores do Brasil inteiro, né? Junto com pesquisadores de universidades. Então, é um orgulho enorme a gente poder estar apresentando para o décimo primeiro encontro, mas nesse décimo primeiro encontro saiu uma publicação robusta, com tudo, tudo que os professores apresentaram e que vai dar realmente uma amostra, não é? De como que essa questão das classes hospitalares... É, não é, Ana Lucas? Eu vou lá batendo a porta, não é, Ana Lucas? Ei, dá para atender umas crianças? Eu tenho umas crianças com síndrome do CID e que estão fora da escola, dá para atender? Fala um pouco, Ana, fala que você está calada aí. Fala aí. Liga o microfone, liga. Estou aqui quietinha, só observando, só ouvindo. Dar o direito, né, professora, para aqueles alunos, né, que vocês começaram o projeto com a estimulação precoce e dar o direito à educação, nossa, é um privilégio, é um aprendizado, assim. Eu estou muito feliz com o trabalho em Belfor Roxo. E eles não estão na escola, eles estão no APD, né? E aí eu vou ter que escrever, assim, que é um novo público, né, no APD, né? Não é o nosso público-alvo, mas é um público que está sendo contemplado. e o direito garantido, né? E é uma luta, é uma luta diária, eu falo, né? Mas graças a Deus e a senhora, a Ana Carolina me deu muita ajuda também, né? Eu estou escrevendo, eu só tenho que mandar e falar desses alunos e ver que eles estão se apropriando do próprio corpo, do que eles são. E eu descobrindo, né? Como cada um é tão peculiar, né? A gente fala assim, ah, microcefalia por zika, são todos iguais, não, não são. Cada um é de um jeitinho, cada um tem uma essência, cada um me responde de uma forma diferente. E... A gente precisa pesquisar mais, né? A gente precisa estudar mais, eu preciso estudar mais, estou estudando e estou atuando na prática, né? Mostrando para Belford Rocho que Belford Rocho faz esse trabalho com o APD, né? Eu acho que é um município pioneiro no Rio de Janeiro atender esse público, eu não tenho certeza, mas a gente hoje atende oito alunos, né? Que passou pela senhora, pelo programa, né? Com a Simone e tudo. e hoje eles estão, não estou alfabetizando, mas eu estou trabalhando com a psicomotricidade com eles, que também é uma inovação para que eles possam se desenvolver, né? Dentro do que, das potencialidades, das habilidades, e a gente vê, assim, essa semana foi muito engraçado. O Cauã, que é nosso seu, né? Não é meu, é seu. Ah, meus bebezinhos, ela está com os nossos bebezinhos. Seus bebês, seus bebês. Ele fica concentrado nas atividades. gente, a Ana manda uns vídeos para mim, que é um pouco o que a Angélica falou, né? A gente, entre a gente, entre o pesquisador, a gente manda um para o outro. Então, ela vai mandando os vídeos. Eu fiquei apaixonada. o Cauã fazendo o trabalho com a tinta e o olhar ali, ele acompanhando a tinta, deslizando. Gente, uma coisa linda. Para uma criança, para uma criança que nem fixava o olhar. Ele nem fixava o olhar quando ele começou com a gente, né? Porque ela tem um desenvolvimento bem lento e está na escola, tem uma professora, né? Sim. Vanessa, desliga o microfone. E eu quero falar uma coisa, tá, Karine? A Ana se animou hoje de falar só porque você está aí. Ela assiste caladinha, não pergunta, não fala. Aí hoje ela abriu. Só que você está aí. Eu vou até tirar uma foto. Eu tenho material da Ana aqui dentro de uma pasta. Estou esperando ela e mandando assim e está aqui guardadinho. Uma hora a gente conversa. Está aqui guardadinho. Tem material escrito, eu tenho que mandar. Eu tenho que... E eu falo assim, eu vou contar um segredo para vocês. Um segredo não, lógico, não é segredo. Mas a minha formação de brinquedista, eu conheci a professora de Clega, né? Eu me formei brinquedista no núcleo da Associação Brasileira de Brinquedotecas, que é no Hospital Universitário Pedro Ernesto. E aí, antes da pandemia, tinham as vivências, as aulas presenciais. E eu lembro, gente, que a Cândida, que é a representante desse núcleo, nós fomos fazer uma vivência, ela levou os estudantes do curso, depois das aulas teóricas, para vivenciar os espaços do hospital. Então, era tudo muito rápido, né? Ela passou os protocolos de segurança, tudo direitinho, e nós entramos numa CTI. E aí, ela falou assim comigo, Ana, você presta atenção, a hora é agora. Aí eu falei, agora é de quê? ou você vai ser brinquedista ou você não vai. Eu falei, hã? Ela entra e observa. Aí eu falei, ela está falando isso comigo, eu vou observar, abri o olho mesmo e vou observar. E aí, na minha direita, eu lembro assim, entrei, aí o primeiro quartinho, era uma caminha pequenininha, era uma menina com zika, que nunca tinha saído do hospital. Quando a Cândida falou o nome dela, ela, né? E eu vi na praia de Cândida e eu vi depois, ela ficou procurando ali, o olho mexia. Então, eu falei assim, então agora é a hora, eu acho que agora eu fui batizada. Então, eu falo assim, eu me sinto batizada como brinquedista, vivenciando, né? A oportunidade que essa menina, esse paciente, teve em reconhecer a voz de alguém que era importante para ela ali, era um profissional da brinquedoteca, mas poderia ser um professor. Então, eu falo assim para vocês que por isso que às vezes a gente não precisa que eles nos falem com a linguagem oralizada, né? O corpo está ali, ele vai falar e isso vocês observem o tempo inteiro, vamos colocar no papel. Porque o que vocês fazem, só através desses relatos é o que surgem políticas públicas. Então, não adianta a Ana falar assim, ai, estou fazendo isso, e aí? Eu quero que alguém veja, o vereador, o deputado, eu falo assim, né? Deboche não, é porque eu sou assim. Ai, eu estou fazendo isso. Você faltou para alguém? Você passou isso adiante? Então, a gente precisa falar, né? Então, vocês têm o faco e o queijo na mão, vocês têm um lugar de fala. Bora botar isso no papel, que é assim que a gente toca o barco. Sim, sim, a Ana está com toda razão, né? Eu tenho que escrever os relatos. Na verdade, eu escrevo todas as vezes que eu atendo os alunos, né? Eu faço um breve relato do que aconteceu, de como está o desenvolvimento de cada um deles, mas eu tenho que fazer o resumo e fazer todas essas etapas que você falou hoje, né? A introdução, o desenvolvimento, a conclusão, eu preciso realmente colocar isso mais a fundo no papel. O que eu escrevi agora há pouco tempo, mas eu ainda não mandei para ninguém, foi do começo das mães grávidas ainda, que a doutora Edicléia começou a fazer a pesquisa em Belvorroxo, né? Captando as mães que estavam grávidas com zika, né? E aí eu achei o material esses dias e aí comecei a escrever sobre essas mães e aí são essas mesmas mães que participaram do projeto da doutora Edicléia, né? Com a estimulação da microcefalia. Então, assim, eu falei assim, gente, eu não acredito que eu ainda tenho esse material, vou escrever, vou mandar para vocês. Já está escrito alguma coisa, vou mandar para vocês. E hoje, né? Dando continuidade ao trabalho, né? Porque as mães falam assim, teve o programa, e acabou. E aí a gente ficou em casa, né? Essas crianças ficaram em casa escondidas. Quando eu voltei para o município, assim, para a Secretaria de Educação, e aí eu peguei todo mundo, a doutora Edicléia foi me dando os telefones, eu fui entrando em contato com todo mundo, com as mães, e estão todos que participaram do projeto e estão pelo APD. Então, assim, está sendo um trabalho muito gratificante. Não é fácil, mas é muito gratificante. É um caminho que eu falo, né? Que a gente chama de... O que é uma pesquisa longitudinal? Você tem, por exemplo, uma pesquisa que você chama de coorte, tá? Então, você pega aquele momento e você pesquisa aquele momento. E o trabalho docente da Ana Lucas, a gente tem a possibilidade de estar desenvolvendo uma pesquisa longitudinal. Então, esse material que ela encontrou lá, que foi uma primeira reunião quando a Ana foi ao banheiro rapidinho. É, é. Ainda mais com esse frio, né? Para, para um pouquinho. Então, esse trabalho que nós fizemos, porque a gente queria muito começar já a acolher as crianças com zika já no nascimento. Porque a gente sabia já naquela época que a saúde, né? Estava já... Mas a gente não tinha nada organizado da educação. Verdade. A gente ia acolher essas crianças, né? As crianças pelo vez da educação. A gente tem muito trabalho da saúde voltado para a reabilitação, mas a gente queria olhar da educação. e aí a gente estava, assim, tentando identificar essas crianças. Aí fizemos uma primeira reunião, não é? Depois a gente não conseguia o relatório, né? Encontrar essas crianças. Aí foi a partir de um casal que a gente conseguiu recuperar. Fizemos o trabalho. Aí a Ana Lucas, nesse momento, estava afastada, né? Fizemos a dissertação de mestrado da Simone, que já apresentou aqui. E agora a Ana Lucas está acompanhando. Até depois da aula eu quero conversar com você para ver quem do projeto estava contigo. Está contigo. Então, aí agora, a gente está, a Kézia, está comigo num projeto que é a... Você também, Ana Lucas, pode estar junto, vai estar junto, que é a escala, né? Que é a escala CIS-Intense de Suporte, que é a Escola de Avaliação de Intensidade de Suporte, porque eles agora já estão com a idade de cinco anos. É, cinco, seis anos. Cinco anos, alguma coisa, seis anos. E eles pegam a escala. Então, nós fizemos... Aí que eu quero confirmar com você, Ana, daqueles que você enviou, quem fez a escala e quem estava no projeto, porque aí a gente está podendo fazer um acompanhamento longitudinal. Quais são as necessidades, entendeu? E a nossa meta é ir acompanhando. Eu falo para a mãe do Cauã, vocês não vão se livrar da gente, porque a gente quer acompanhar vocês e acompanhar o desenvolvimento de vocês, né? Que é também o outro ponto da pesquisa, que é o compromisso que a gente precisa ter. E os olhos brilham, né? Quando a gente encontra, né? Alguns a gente acaba fazendo amizade, né? O Miguelzinho, esse que foi, eu cheguei a participar de festa de aniversário, e a gente acaba fazendo uma relação também, né? Porque somos humanos, né? A gente é humano, claro. E... Mas, então, a gente... Mas essa é a base, né? De você poder fazer longitudinal. E aí, por exemplo, escolas pequenas, né? Podem desenvolver esse trabalho, né? Também de acompanhar, não é acompanhar o desenvolvimento, né? Das turmas, dos alunos. Então, o trabalho... É, na verdade... Eu estou falando... Eu coloquei... Eu coloquei... Os alunos... Um instantinho. Karine, eu estava falando sobre o... Esse grupo, né? Dos bebês que nós acompanhamos lá no protocolo, que foi anterior ao nascimento deles. A gente fez... A Ana lembrou de uma reunião que nós fizemos. Foi no CDER, né? No Polo CDER, que nós queríamos... Nós tínhamos um subsecretário de educação, na época, muito envolvido, né? Com a questão. E a gente queria... Quando eles nascessem, que a gente já sabia que tinha já algumas monitoradas, nós já queríamos começar no berçário. Mas aí houve a mudança política. Aí é sempre assim. Às vezes, há um quebra. E aí o subsecretário saiu. Não podemos dar continuidade. A Ana... Faixei também. Saiu também do atendimento. E aí, como não passa de mágica, a gente estava dando uma palestra numa universidade, eu e meu marido, sobre síndromes raras, que a gente ainda vai ter um dia, que eu vou estar também apresentando para vocês a questão das síndromes raras. Um casal vem com o bebê. Era um dia frio, vem com o bebezinho. E eu estava esperando uma criança com... Sei lá, com qualquer síndrome. Eu não pensava que era uma criança com zika. E aí eles se apresentaram ao Miguel. E eles falaram, a senhora pode ajudar a gente? Vocês podem ajudar? Nós temos mais oito famílias. Falei, aqui em Belfort, aqui em Belfort. E aí começou. E aí começou. A gente bateu na porta da educação naquele momento, não abriram a porta. E foi pela saúde, o diretor do posto, onde meu marido trabalhava, que abriu as portas para que toda quinta-feira a gente começasse o trabalho com as crianças. E acompanhando, que vocês viram, o trabalho belíssimo da Simone. E depois, agora, a dissertação da Jacqueline em Nova Iguaçu, trabalhando melhor o protocolo. E a Ana volta à rede. E aí a gente bate na porta da secretaria, uma outra gestão. nós queríamos matricular essas crianças no momento em dia. Foi. E aí não tinha... Era plena pandemia, voltando, e aí nós falamos, não vou fazer o APD. Mas como é o APD? A Ana começou o APD, está parado, vamos retomar. E aí tudo bem, está ótimo. muito interessante, que aí a gente começa o movimento de reencontrar as mães através de uma das mães. Acho que a Ana, esse relato, acho que é importantíssimo, acho que é importante. E aí ela fica responsável por fazer os contatos comigo para eu fazer para a secretaria. Aí eu me lembro, pleno domingo de manhã, toca meu celular, aí era uma mãe. Olha, essa mãe não foi do projeto, já era uma outra. Eu sou mãe, estou sabendo que a senhora está levando os nossos filhos para o atendimento domiciliar. O meu filho quer uma professora. O meu filho vai fazer uma cirurgia e eu queria que antes da cirurgia ele conhecesse a professora. Gente, é muito feliz. Ele queria que o filho antes da cirurgia... Aí eu falei, não, não sei o que estou levando, tenho uma coordenação, vou passar o contato da professora, aí passei o contato da Ana. E o desejo dela era que o filho conhecesse a professora antes de fazer. Gente, eu fico arrepiada. Sabe, essas coisas não saem da cabeça. Tem alguns relatos que a gente precisa nem escrever. Eles ficam tão dentro da gente, cola-se, que eles veem. Quer dizer, a importância, a importância do professor, a importância dessa criança. E aí, para a educação, que não tinha. E aí, eu recatei todo mundo que a senhora me passou, mais os que as mães passaram. E aí, eu falei, vai ficar todo mundo no Albert Save. Porque se a gente tiver que fazer mais alguma coisa aqui, uma reabilitação, a gente está aqui dentro da escola. A gente junta numa escola, matricula numa escola polo. E essa escola polo é a escola que vai levar a professora para o... Isso é. A Ana é apaixonada também, não é, Ana Karine? Pelo APD, não é? Então, registrar, aí voltando ao tema de hoje, registrar, escrever, não é? Porque uma coisa é a história oral. A gente está fazendo agora aqui história oral. Eu contando, você... Mas transformar isso numa escrita, num texto, a gente sabe também que não é fácil. Às vezes, eu falo assim, escreve, grava, grava assim, bu, 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 bu. Depois, agora, a gente tem a forma, né, de poder, do gravação passar para a escrita, depois, eu vou ajeitando. Então, a gente tem formas, né? De a gente mesmo poder recuperar as nossas, né, falas orais, né? Para transformar no produto, né? De escrita, no relato, né? Então, né? Quem sabe, né? A gente escreve um relato também depois sobre, né? Sobre isso aí que a gente essa contação. Inclusive, eu vou te ligar hoje depois. Tá bom. Para a gente continuar nesse acompanhamento. E aí, Karine está toda feliz, né? Está alegre, gostou, Karine, do grupo? Eu estava tão ansiosa, tão ansiosa, tão ansiosa para falar para vocês que vocês não imaginam. Porque, assim, eu sou apaixonada. Aí eu venho e falo que é fácil, né? Eu não sei se é porque eu fui uma criança que escreveu muito diário, eu usei muito diário na minha vida. Minha melhor amiga era um diário, assim, aponto na adolescência, esqueci o diário na escola, com aquela confusão. Então, eu vivenciei o diário. Então, talvez, para mim, seja fácil colocar as emoções no papel por isso. Aí eu vou e falo, e as pessoas falam assim, nossa, ela é muito exibida. Não é isso não, é porque realmente eu acho muito gostoso escrever. E aí eu fico pensando, o que eu posso fazer? Porque quando a professora de Cleo falou, Ana, no décimo primeiro encontro surtiu efeito, né? Aquele vídeo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? Falar do vídeo, uma apresentação, mas para a gente fazer uma aula, o que que eu posso mostrar ali para as meninas? E se a gente parar para pensar, eu fui perceber isso agora com vocês, né? Na aula. O Gerfeld, eu acho que ele estava estudando, acho que ele estava com preguiça de estudar. A primeira imagem, éramos todas nós ali no dia à noite, né? Que eu falo que a gente está ali e ao mesmo tempo a gente gosta, né? Então, assim, porque a gente gosta de estar aqui, né? A gente passa por várias, várias dificuldades durante o dia e nós estamos aqui até uma hora dessa, conversando, estudando, pensando no futuro, pensando numa produção e eu só tenho a agradecer a vocês por estar aqui escutando as vivências, as partilhas e é isso. Eu quero agradecer a professora Edicléia, ao Núcleo de Estudo, e vocês podem contar comigo o que vocês quiserem e eu estou aqui, as ordens. Bom, eu queria agora fazer a parte, a parte, a parte chata da história. Lembrando, né, que assim como muitos de vocês quando fizeram, né, os relatos, né, do Garfield, vocês falaram baseado na Carine, quer dizer, como se vocês estivessem baseado num referencial, né, que fosse lá a Carine. Então, só lembrando também para vocês, só relembrando, a Carine já pontuou, mas ela, assim, não está acompanhando desde o início, que o relato de experiência, ele tem que também ter uma relação com a base teórica, né, e a gente está, a cada semana, disponibilizando para vocês as bases teóricas, tanto o PowerPoint dos pesquisadores, dos pesquisadores, convidados, os professores e os referenciais teóricos. Então, vocês estão com muito material teórico para a leitura, e é importante porque, isso, a bibliografia, porque essa leitura é a base, né, quer dizer, você vai ter, você vai apresentar o seu relato, mas você vai apresentar a partir agora das bases teóricas, que vocês vão dialogar com as bases teóricas aqui apresentadas, né, pode ser com outras bases, sem dúvida, mas vocês estão, e eu estou só aqui com o meu caderninho, tá, ó, com o meu caderninho, relembrando o que a gente já discutiu com vocês, né, nós trabalhamos políticas públicas, não é? Na minha primeira aula, eu apresentei as políticas públicas voltadas à primeira infância, falei do Plano Nacional de Educação, da política da primeira infância, está lá no, está lá no, o material, no repositório, tá, então, é, é, esse trabalho que a gente está aqui apresentando para vocês, a educação precoce, não está solta, ela está vinculada a uma política, não é? Uma política pública que está prevista, né, o atendimento, então, nós apresentamos, né, esse material teórico, da, sobre a questão da política. Nós apresentamos também, dentro da política, como é que essa discussão é feita na perspectiva da construção curricular na BNCC, né, nós mostramos também a educação infantil na BNCC, né, por exemplo, a Angélica, uma gestora, até, então, articular o relato de experiência sempre que possível com a base política, né, a base política que prevê o direito à educação a partir de zero, né, que a gente, o foco do nosso curso é a, é a primeira infância, é a educação precoce, né, na primeira etapa da primeira infância, na primeira infância. Então, é importante isso. Ah, eu tenho um relato maravilhoso de um trabalho que eu desenvolvo com adolescente. Está na perspectiva do curso? Não, não está na perspectiva do curso. A perspectiva do curso é educação precoce. Embora, claro, né, vocês, às vezes, falam, né, de alunos, né, dos alunos que vocês têm também, de outras faixas etárias, a gente acolhe, porque é importante. Mas lembrar, que o produto final da escrita de vocês é sobre educação precoce, tá? Então, isso é um ponto. A chata, né, vem a chata agora, né, dá o ponto. O que mais que vocês estudaram? Vocês estudaram a experiência do protocolo da Simone, né, que é teu, né, a origem ao primeiro, né, ao primeiro e-book, e também que se baseia em alguns pressupostos teóricos que a gente foi depois aprofundar. Então, ela trabalha com a teoria do Bronfenbrenner, sei lá, no protocolo, que é uma teoria ecológica, né, que é a relação, né, da criança com o meio, com a família, e tal, lá, o Bronfenbrenner. Nós tivemos uma aula da Beth centrada, né, no Piaget e Valon. Então, ela trouxe muito material sobre o Piaget e Valon. Nós deixamos também o protocolo, dois artigos também sobre os referenciais teóricos do protocolo, que vocês vão precisar também, né, quando vocês forem fazer o relato, que muitas vezes vocês até trabalham, e eu trabalho com a base de Valon, eu nem sabia, eu trabalho, eu uso, então, também, esse momento é o momento para o resgate da prática pedagógica de vocês com também os referenciais teóricos. Na semana passada, eu apresentei o inventário Porteide e deixei também o livro de deficiência mental, aquele livro bem grossinho, né, que tem o inventário Porteide. Então, eu posso dar uma olhada, como é que o meu aluno, vocês estão no meio do curso, por isso que hoje a gente apresentou a base teórica do relato de experiência, para que vocês agora, a partir de agora, que já estão com bastante referencial teórico, vocês vão ter mais, não, mas vocês possam ir pensando nesses referenciais e a articulação com o relato. Então, como é que está o meu aluno em relação ao Porteide? Será que ele está com, como é que está a comunicação, como é que está a linguagem, como é que está, eu vou observar, então, eu vou observar o João, vou observar a Maria, como é que ele está dentro daquele, né, do inventário Porteide? porque a experiência, esse momento, é o momento de vocês levarem, trazerem para nós a experiência de vocês e levarem para o campo de vocês, que é aquela parte do horário, do estudo, que a gente dá para o estudo de caso, da pesquisa. Então, vocês agora vão escolher sobre o que eu quero escrever, sobre quem e sobre o que eu quero escrever. é sobre tudo? Não. É como a gente faz, não é, Ana? No mestrado e doutorado, o aluno quer escrever sobre tudo, o orientador vai cortando, não corta. Então, vocês vão, essa semana, e vocês podem ir no classroom escrevendo, botando lá, sobre o que e sobre quem eu vou escrever. Eu vou botar o meu foco, né, em quem? Ou no que? Vai ser na sala inteira, na turma inteira? Quem eu vou escolher? Primeiro, a faixa etária, né, dessa criança que eu vou relatar, está adequada, né, os procedimentos estão dentro? Então, vocês vão começar a escrever, a pensar sobre isso. A gente vai ter, a partir da próxima aula, sempre o horáriozinho no final para vocês fazerem perguntas. E também no classroom, que a Ana Karine também vai estar lá. Vocês podem perguntar no classroom e perguntar também no finalzinho, né, do nosso encontro? Para vocês irem construindo o relato, lembrando, né? Então, nós tivemos também na palestra da Beth sinais de autismo, não é? Ela falou um pouquinho da identificação dos sinais do autismo. A Jaqueline apresentou, ela fez uma reapresentação de todo o protocolo, produção de material. material. Então, vamos dizer, eu quero mostrar quais foram os materiais a partir, né, do protocolo, a partir, quais foram os materiais que eu construí na minha, para eu fazer essa intervenção? Aí vai a foto desses materiais, entendeu? E depois a gente podendo fazer a, né, fazendo lá a descrição, como essa criança utilizou. hoje, a Ana Lucas mandou uma foto para mim, né, do, do, do Cauã desenhando, tarará. Então, eu vou tirar uma foto da mão dele, né, eu vou tirar uma foto desse momento. Eu posso usar? Pode, pode usar. Porque você, do desenho, pode, posso usar, do desenho, do material, que eu utilizei, então eu posso utilizar, né, esses, né, esses, esses materiais. Então, pode usar foto? Pode usar foto, mas dentro sempre, né, dessa perspectiva. E, sobretudo, fotos da construção de vocês. Ah, eu construí um kit, a gente até está com o objetivo de, no último dia, Karine, até cada um levar seu kit, é também uma proposta, construir o seu kit de intervenção no último dia e apresentar seu kit, né, de trabalho, né, porque vocês vão agora introduzir uma metodologia no trabalho e na intervenção de vocês, tá? Usando os materiais do portfólio, criando os materiais do portfólio, já vai comprar sua passagem, utilizando as experiências dos referenciais teóricos e fazendo o relato dessa experiência. Então, é trabalho. Ah, é só um trabalho, mas é um trabalhão, né, e eu tenho certeza que vai sair maravilhoso, né, porque vocês têm muita possibilidade, vocês têm, né, nas mãos, não é, uma experiência riquíssima, né, de docência e que vai nos ajudar também a construir ciência. Porque uma coisa é ir lá, pegar, dar aula sobre viajar, dar aula sobre valor, um portêjo. E outra coisa é a gente, a Ivonei, de falar como ela construiu, a partir das bases de Piaget, ou do portêjo, ou do portfólio, ou trabalho de intervenção com o seu aluno, como foi essa experiência. E aí ela vai estar construindo ciência, porque Piaget, na época do Piaget, não tinha criança com zika. Então, né, tudo que a gente construiu é extremamente novo, portêjo, palom, não tinha, mas estamos construindo, ou crianças com síndromes raras, muito graves, essas crianças muitas vezes não nasciam ou morriam precocemente por infecções, naquela época, né, onde eles estavam lá pesquisando por infecções, por uma série de coisas, né, hoje nós temos um avanço da ciência, né, agora está valendo um bebê, no útero foi retirado um tumor no útero e o bebê, né, nasceu, quer dizer, a probabilidade que teria de viver nenhuma, porque aquele tumor ele irrigava, ele puxava o sangue, o sangue, ele sugava o tumor, o sangue que deveria alimentar o pulmão, o coração da criança, então ele ia morrer no útero. então uma equipe médica formou a família da gravidade, mas também formou da possibilidade de fazer uma intervenção que era a única forma, com o laser o tumor foi destruído e a criança sobreviveu no útero. Então a gente tem hoje possibilidades infinitas, né, no avanço da ciência para que essas crianças nasçam, para que a gente possa estar cuidando delas e, de certa forma, revendo como é que eles vão se comportar dentro lá das escalas que naquela época quando foram pensadas e das novas escalas também que estão sendo pensadas para poder compreender o desenvolvimento, o desenvolvimento infantil e, no nosso caso, o desenvolvimento infantil de crianças com atraso no desenvolvimento, né? Então, é isso que eu gostaria que vocês começassem a fazer. Primeiro, pensar sobre quem, sobre o que gostariam de escrever e começassem a fazer uma revisão das bases teóricas, das leituras, né, que vocês estão tendo aqui ao longo do curso. Aí ficou todo mundo sério, quieto. Gente, não precisa favorar. Preste tanta atenção. É, nós conversamos antes que vocês estão no campo da ciência e da educação e tudo que vocês fazem é pensado em alguém que já fez todo esse processo teórico. Olha a riqueza! Vocês não vão entrar no Cielo, vocês não vão entrar no portal da Capes, o material está todo aí para vocês. Já está tudo a partir da aula e vai só enriquecer. Então, a Vânia faz algo lá. Dentro desse material que você estudou, Vânia, como que você pensa? Você está fazendo dentro desse material quais são as possibilidades de você melhorar, de você alcançar outro resultado? O que você acha que esse resultado de hoje, né, o que pode, né, é, é, está, assim, a criança está vivenciando isso? Como que ela está vivenciando? E aí, nesse material, nesse protocolo? Quem mais é envolvido da sua criança? Então, ah, tem N possibilidades. Vocês estão com a bibliografia, gente, aí na mão de vocês, no Cléssico. Isso aí, não precisa, se quiser, pode procurar mais, mas está tudo ali, né, no potado, né, no repositório lá do Cléssico. Vânia levantou a mãozinha aí. Então, professora, a minha dúvida é o seguinte, eu não tenho aluno com Zika, não tenho nenhum aluno assim, e o meu relato vai ser como? Pode ser um outro aluno? Você trabalha em que, em, ódio? Eu sou professora de sala de recursos, eu trabalho com crianças com deficiência, mas eu não tenho nenhum com Zika, e nem tenho crianças pequenas. o meu aluno, que é mais novo, tem nove anos. Você trabalha em que rede? Na rede municipal de Saquarema, eu trabalho junto com Valéria, e com Deusa, e com Maria Aparecida. Nós quatro trabalhamos na mesma rede. Deusa e Valéria tem, né, mas eu não tenho. Você pode escolher, ou você pode, pensei numa questão de você poder fazer uma visita, saber um pouco como é que Saquarema organiza a educação infantil, entendeu? fazer uma identificação de como é que essas crianças onde estudam, como é que são as creches, atendem crianças nessa faixa etária. Então, você pode fazer um trabalho que relate a sua experiência na rede, diante da rede. Como é que você pensa essa rede, como é que essa rede acompanha essas crianças nessa faixa etária. Vai ser uma contribuição bastante interessante. Estudar, por exemplo, vê no plano municipal de educação lá de Saquarema, como é que está previsto a educação infantil, onde tem, quantas crianças nessa faixa etária. Então, tem bastante coisa que você pode entrevistar suas colegas, saberem quais são as bases teóricas que elas utilizam, né? E aí desenvolver o seu trabalho referente ao estudo. Pode ser um relato de experiência, mas voltado para uma política, sobre a política pública ali da cidade. E eu já dou até dica de título. Eu ia falar assim, você pode colocar assim, diálogos entre profissionais, pererê, pererê. Isso, isso. Isso aí. Eu dou no spoiler. Isso. A minha filha, ela é até... Aqui a nomenclatura se chama Paede, que é o profissional que trabalha com... como um professor de apoio, né? Um auxiliar do professor regente. A minha filha trabalha numa creche de educação infantil com um aluno autista. Ele tem três anos. Então, de repente, eu posso até trabalhar em cima dele, né? Sim. Se a creche autorizar, você pode trabalhar nessa inter-relação entre o relato dela, enquanto mediador, e como é que esse trabalho é estruturado. É interessante. A gente precisa realmente também de ter relatos sobre esse profissional de apoio. Tá bom. Obrigada, tá? A Karen quer fazer uma pergunta. Atua no programa Classe Hospitalar. Maravilha, Karen. Como é que no programa na Classe Hospitalar... Na realidade, é uma... Como as crianças... Como que as crianças são atendidas? Na Classe Hospitalar de onde, Karen? É de Brasil, Distrito Federal, professora, mas... Olha que interessante. A gente vai ter, por exemplo, a Ana Lucas escrevendo sobre o APD, que é garantido pela Lei de Direitos e Bases, na Educação Básica. E vocês viram, quando eu mostrei política, os níveis e modalidades, eu mandei, vocês têm esse PowerPoint. Você tem a educação especial como transversal aos níveis. Então, você vai ter, a Ana Lucas falando sobre a prática da APD. A APD para o atendimento às crianças com zika, tarará. Aí ela vai falar que é uma modalidade prevista na lei. Karen vai falar da classe hospitalar, enquanto uma modalidade, um direito do atendimento, nessa aí, você vai se fixar nessa faixa etária. uma modalidade de falar um pouco como frequente, como... E a Ana Karine foi da banca. Conta aí para a gente, Ana Karine. Karen, eu sou encantada com a sua cidade, porque eu participei. Eu, Elma, Ivi, Márcia, teve uma banca de seleção, acho que deve ter um mês, dois meses, para os professores da classe hospitalar. Eu nunca tinha vivenciado isso, então, assim, eu fiquei impressionada. A Elma até participou agora do seminário com a professora Gisélia, porque a experiência que você vai desvelar e ir para o mundo é muito diferente da experiência que eu tenho aqui no Espírito Santo, com um professor sozinho, professora de clé, a Karen, é só um professor para a classe do hospital inteiro. Aqui no Espírito Santo, às vezes, são 18 professores e eles acham que é pouco. Então, assim, são experiências, assim, riquíssimas e Brasília tem muito a mostrar, gente. E aí, olha só, a Deusa está falando sobre a rede de Rio Bonito, muito interessante, uma criança de cinco anos, um pré-dois, no segundo turno. Legal, Deusa, poder. Mas um abraço para a coordenadora de Rio Bonito. A gente tem uma doutorada que está fazendo o Rio Bonito em uma das redes onde ela desenvolve e pesquisa. Que bom. Sim, Deusa. A nossa coordenadora aqui é a Aline Alves, né? Que também é nossa colega de trabalho de Saquarema. Ela também é funcionária da rede municipal de Saquarema. Ah, sim, a Aline, não? Está em Saquarema agora, da Aline? Ela já está, já tem cinco anos que ela está em Saquarema. Ela está permutada aqui. Ah, que legal. A Aline Alves, que eu estou. É, trabalha com a gente. Muito legal. Mas, Vaninha, vai ser um prazer recebê-la, Vaninha, na nossa unidade para, juntas, estarmos desenvolvendo esse trabalho, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Eu amo trabalhar com você, você sabe disso. Muito obrigada. Aí, gente, já arranjei um lugarzinho, hein? Você não arranjou, você não tem um lugar. Muito obrigada, meu. Muito bonito. Essa interação é incrível, né? A gente troca por viajar num caso de ano, né, Vaninha? É. Vânia é também da mesma rede. Sim, eu e Deus. Ótimo. Ele vai fazer essa pesquisa. E Deus, você é de Sacoarema e Rio Bonito? Sim, eu também. Eu também. Ó, delícia, gente. Que bom, que legal. Hoje, professora de Cleia, eu tive uma experiência de vida com a minha aluna. Com a minha aluna, não. A gente usa esse termo de minha, a gente se apropria da aluna que eu acompanho, que eu atendo. E hoje teve uma flip na escola, uma feira literária com a combinância do projeto de autores brasileiros e do nosso município. Nós temos uma escritora de Rio Bonito, que ela faz parte da Academia Fluminense de Letra, que é Carminha Cordeiro. e ela ela esteve lá, assim como teve outra menina também, Ana Carolina, que ela tem laudo de superdotação, altas habilidades. Ela levou o livrinho dela também, apresentou. E eu fui até o local com a aluna que eu acompanho, que eu faço atendimento na sala de recursos às segundas e sexta-feira. Ela tem a síndrome de Zika vírus, já tem cinco anos, e fui com ela levar para ela interagir, ver as crianças. Aí, tadinha, ela sem assim esboçar nenhuma reação. Aí, o encontro foi no refeitório, que é um espaço amplo, né, bastante arejado, foi todo assim arrumado, decorado, e eu fui conduzindo a cadeirinha de roda dela, né, aí quando nós adentramos dentro do refeitório, o olhinho dela assim só acompanhava, fiquei só observando. Ela vinha com uniforme de verão, que hoje estava muito calor aqui em Rio Bonito, aí eu coloquei a cadeirinha dela assim bem de frente, e comecei a conversar com ela, né, você ia conversar com ela, e o olhinho dela assim mexia de um lado, mexia de um outro, aí eu fui e tirei o tênisinho que ela estava usando, os pés tortinhos, ela muito magrinha, muito assim, aparentemente debilitada, aí eu tirei os tênisinho dos pés dela, os pés dela tortinhos, aí eu peguei assim, o cadastro do tênis e comecei assim a deslizar na solinha dos pés dela, aí ela puxava o pezinho assim, dava aqueles tremososinho, aí eu olhei e falei assim, ah, ela sente cócega, aquilo me deu um negocinho assim por dentro de mim, aí eu continuei, aí ela foi, virou o olhinho assim pra mim, assim, aí ela começou a esboçar um sorriso, aí eu falei, ah, gente, acho que ela tá gostando, aí eu comecei a fazer um carinho suave na solinha do pé dela, aí ela começou assim, a mexer a cabecinha assim, e ela sorria, e de repente ela começou assim a gargalhar, aí eu fui pedir uma colega que tava do lado pra registrar, acredita que na hora que eu falei pra ela, pra amiga registrar, ela simplesmente parou de sorrir, ficou estática, eu falei, ah, não acredito, você me preparou essa falseta, como que eu vou ter esse registro, só ficou na minha memória, porque a personagem principal não se permitiu fazer o registro, eu falei, poxa, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, gente, eu tenho que relatar isso, eu tenho que colocar isso no papel, eu tenho que anotar isso, tudinho, aí na hora que a Ana Karine começou a falar, eu falei, gente, hoje é aula de relato, olha só, tudo que eu vivenciei hoje, aí eu comecei a pensar dentro da minha cabeça, como que eu relataria, uma tarde linda de sol, na flip, dentro de um refeitório, rodeado de crianças, um espaço super, uma decoração lúdica, eu comecei a viajar, já pensando em como eu detalharia isso, aí falei, meu Deus do céu, são tantas experiências que a gente tem dentro de uma sala, que às vezes a gente não tem como captar aquela imagem, eu sempre falo que dentro das salas de recursos, deveria haver câmeras, para poder registrar, porque tem coisas que acontecem, professora, que se a gente fala, ninguém acredita, como que isso aconteceu, ela não faz isso em casa, esse comportamento dela não acontece, e a gente vivencia, são coisas que simplesmente ficam registradas na nossa memória, porque só nós vivenciamos particularidades da vida dessa criança. Como é que é o nome dela? É Laura, ela tem baixa visão, ela não fala, ela só se se comunica com o olharzinho dela e com expressões faciais que ela faz, entendeu? E com o tempo a gente vai construindo uma comunicação, se a expressão dela está de dor, a gente observa, entendeu? Ela não suga, ela não, é tudo muito difícil, a gente tem que estar gotejando água na boquinha o tempo todo para manter úmida os lábios da menina, é maravilhoso, nossa mãe, mas eu tenho certeza que ela parou de sorrir na hora que a menina foi filmar ou fotografar, ela deve ter pensado assim, eu não quero que ninguém se veja que você me viu sorrindo, guarda esse momento para você, não precisa compartilhar com ninguém, é entre eu e você, eu mostrei para você que gostei através de sorriso, mas fica entre nós, é segredo. É, Deus, acho que a forma como você relatou não precisava nem ter foto, não é? eu fui lá no pezinho dela, eu fui lá, você relatou de uma forma tão, tão profunda que eu fui lá, não foi, Karine? Eu fui lá no pezinho dela. Eu vou perguntar uma coisa, Deusa, você está com essa estudante já tem muito tempo? Olha, eu acompanhei a Laura o ano passado no período remoto, durante todo o ano passado, aí, quando começou o ano letivo de 2022 presencial, eu fiquei com o segundo segmento, aí, como eu tive bastante, assim, conclusão, eu não, a palavra me foge agora da memória, encerrou a carreira acadêmica de algumas crianças que já estavam com um defasamento de distorção e seriedade, né? Crianças que já tinham, assim, todas as hipóteses de intervenção pedagógica, aí, aí, encerrou. Aí, para eu ficar com o mesmo número de alunos da outra professora, eu recuperei mais crianças do primeiro segmento, aí, eu recuperei as crianças que eu já acompanhava no ano passado, porque eu já tinha um século, conhecido, aí, eu recuperei a Laura, que tem microcefalia, a síndrome do zika vírus, que o laudo dela fala que é síndrome viral, recuperei uma síndrome de Dow, que eu atendia também, e fui agraciada com dois irmãos gêmeos, que está ainda em investigação, mas já tenho um laudo com três SIDs e ainda continuo a investigação, que um é o espelho do outro, entendeu? Tudo que um faz, o outro reflete. Aí, eu até solicitei a coordenação junto com a OE que separasse os dois de sala, porque estava assim, não estava fluindo. Realmente, eles ficaram, eles fizeram o pré-todinho na pandemia. Aí, chegou agora no primeiro ano. É totalmente assim, parece que chegou de outro planeta, entendeu? Não tinha assim, uma fala, um vocabulário, emitiam sons, assim, uma certa agressividade, entendeu? E eu gosto muito de desafios. eu gosto de tirar leite de pedra. Eu vejo que é impossível, é ali que eu gosto de sutucar. Mingau quente, a gente vai comendo assim pelas beiradinhas, até chegar no círculo. você falou uma coisa aí, a professora Didier pode me ajudar a pensar essa ideia. Estamos falando de práticas pedagógicas, de profissionais que já estão atuando há mais de um ano e vivenciaram a COVID com os estudantes. Aí, eu ia perguntar assim, o que hoje, o que esses estudantes perderam com o ensino perdoado? Mas, não, o que esses estudantes também ganharam com o ensino remoto? Porque, se não fosse o ensino remoto, essa garotinha não teria aberto o sorriso para você quando você tocou o corpo dela. Então, assim, o ensino remoto ele não só retirou, ele também possibilitou outras formas. Já pensaram, já pensaram que, de repente, eu acho que alguém com o microfone ligado. Espera aí. está dando o ensino final, eu vou ver quem é. Vai falando. Quantas vezes vocês foram o único elo de ligação dessa criança com o mundo, com a escola? Então, assim, a gente fala muito, né, que a gente perdeu muito com a Covid, perdeu, perdeu, perdeu demais, mas alguma coisa nós aprendemos também. Então, assim, o que vocês fizeram, né, que vocês conseguiram dar uma sequência depois. Então, assim, tem todo esse período da pandemia também, que a gente pode, poucas pessoas falam desse período da pandemia, são pouquíssimos relatos, pouquíssimas publicações. Então, assim, a pandemia, né, a pandemia em si é algo que ela está aí até hoje, né, professora? Então, eu, durante esse período pandêmico, eu mandava, eu produzia, eu que sou totalmente analfabeta tecnologicamente, eu conseguia, assim, produzir dentro da minha casa, para mandar para as mães, né, indicações de atividades que elas poderiam estar reproduzindo com as crianças, com materiais que elas estivessem em casa. Por exemplo, eu pegava, assim, uma vasilha de Marinex, olha eu, transparente, uma vasilha de vidro transparente, aí eu enchia de água e tampinha de garrafa. Aí, por exemplo, pegava dois palitos de picolé, se a criança conseguisse pegar, ou com pregador de roupa, pegar a tampinha, vamos pegar agora só a verde, aí pegava a tampinha verde, mas se a criança, no caso de Laura, ela não consegue pegar, aí eu sugeri à mamãe, mamãe, pega uma cadeirazinha de chá, de plástico, né, o material que você tiver em casa, coloca na mãozinha dela, que é bem atrofiadinha, abra com cuidado, coloca, segura, ajuda, e vai junto com ela pescar a tampinha e colocar no outro lugar, entendeu? As outras crianças que já conheciam cores, vamos pegar tal cor, agora vamos pegar que tampinha, que cor é essa que você pegou? Então, eu ia sugerindo algum tipo de atividade que elas poderiam estar trabalhando com as crianças dentro de casa, e se ela não tivesse aquele material, eu ainda dava ideia de outros materiais que elas poderiam estar trabalhando, adaptar ou adaptar, dentro da realidade dela, ela usar o que ela tivesse em casa, que não fosse necessário sair para estar comprando nada, para não ter o despêndio de locomoção, todos os transtornos que causou essa pandemia. E ali eu mandava vídeo de atividade que poderia ser feita em casa. Conseguiu ir na rua? Compre uma argila esterilizada na papelaria, que não é uma coisa tão cara. Ah, meu filho não gosta de massinha. Eu descobri uma massinha em EVA. Gente, é um espetáculo. O negócio não gruda, sabe? É gostoso de trabalhar. E ia mandando. E, às vezes, eu descia para fazer acompanhamento no Hospital do Andaraí, e eu passava naquelas lojas, Amigão, essas lojinhas que vende as bojinhas em ganga barato. E eu comprava uma poção de materialzinho com o meu próprio recurso e montava uns kitzinhos e marcava um dia do responsável ir na escola buscar esse material e ele fotografar em casa e depois mandar esse registro para mim que eu fazia o relatório da atividade da criança, do retorno da atividade. E, assim, rendeu bastante. Os dois anos de pandemia eu fiz isso. e foi muito bom. Eu tive bastante retorno. Todos retornaram? Não. Mandava 100% do retorno? Não. Mas o retorno que mandava eu já ficava gratificada. Eu já achava, assim, que valeu a pena. Porque, conforme a gente fala, os nossos alunos não têm por que a gente ganha mal. Mas não é por isso que a gente vai dar um mau atendimento. Só essa experiência da pandemia já é um relato, não é? Muito lindo, muito bonito mesmo. E as adaptações curriculares dentro das adaptações, que eu achei, não dá para ser com o pregador, bota a concha, segura. Incrível. É o relato com... Até teve uma aluna que falou, a Cristina, Deusa, acredito que ela parou de sorrir, pois houve interferência de outro na relação de vocês. Isso aí. As nossas crianças com zika, algumas têm quadro de autismo. E a gente sabe que muitas vezes, para você conseguir fixar, olhar o foco, desliga só um pouquinho. Isso. Aí é que está dando. Aí, quando você fala, eu desligo, porque agora está dando umas interferências. Então, é a questão do foco mesmo. E aí, naquela hora, a criança foi e parou a relação. Porque ela estava... Vanessa, está ligado. Ela estava com a relação com você. É uma... Mas essa questão do sorriso, do toque, me lembrou também com o Miguel, que também é zika. Esse nós perdemos. Eu ganhei de uma amiga uns polvos, aqueles polvinhos, para experiências do projeto. era final de ano e a gente fez um kit para dar de presente. Então, a gente estava no bolinho da festa ali do final do ano e fui chegando. Aí, quando eu mostrei o polvinho para ele, olha o polvinho, Miguel, ele não abria muitos olhos, ele ficava muito com os olhos fechados, mas ele abriu devagarzinho. Quando eu passei o polvinho nele e aí encostei nele, ele deu uma gargalhada tão gostosa e o pai falou assim, nossa, poxa, eu tinha que tirar a foto. É a primeira vez que ele sorriu, que ele sorriu diante de uma, né, de uma estimulação. E foi o polvinho lá, milagroso, lá que fez naquela hora, né, ele... mas ninguém fotografou também. Aí eu falei a mesma coisa, aí falei, o Alas, eu acho, falei para o pai, o Alas, acho que é para não sair na foto. Ele falou muito rápido, pronto, mas é que quando todo mundo aí virou e fez atenção para ele, ele sorriu, ele parou, fechou o olho de novo, né, porque foi o momento ali dele, daquela relação naquele momento. Deus, essa sua experiência é muito rica. e seria legal se você pudesse pegar o protocolo, né, o Porteide, e fazer um pouquinho, né, com a Laura, né, Laura, né, com ela, entendeu, e focar um pouco nela. Eu acho que, assim, o relato com ela vai ser bastante rico, muito rico mesmo, para que outros professores possam aproveitar a sua experiência, a sua criatividade, né, porque tem uma maturidade pedagógica imensa e uma criatividade também, né, e aberta, eu gosto de, e você vai no amigão, você vai olhando, quer dizer, o tempo inteiro você está, né, conectada, né, com o teu trabalho, né, com o que você pode construir, com a tua tarefa docente, muito legal, muito... eu pensei até em procurar um contato maior com a mãe, para poder, eu procurar saber mais sobre ela, entendeu, ter mais, assim, intimidade com o caso, porque, às vezes, com a contato com a mãe, ela pode me passar coisas, assim, que vai me ajudar, vai me enriquecer mais o meu trabalho com ela. Maravilha. Aí, Carine, o povo é assim, não vai embora, não, tá? Dez horas, se deixar, a gente vai ter meia-noite, não é mesmo? A gente vai que nem sente. Eu quero ver os capítulos, tá? Eu já quero ler tudo, nossa, eu quero ler demais. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu, como professora do APB, que dou aula, esse é o modo que eu dou aula lá no FMS, no curso que a professora Gisele organiza. Eu, não achei material nenhum, gente, não tinha, não encontrei um livro assim, atendimento, pedagógico domiciliar, não, classe hospitalar, achei um monte. Como que eu montei o módulo para o MEC? Eu fui atrás de tese, de dissertação, de relatos de experiência. Eu não quis a parte teórica aqui, não, foram os relatos de experiência, então, gente, vai escrever, pelo amor de Deus, que a gente precisa escutar. E aí, a Deusa traz isso tudo, o que o protocolo pode colaborar, fazer a mais nessa sua atividade, né? E só coisa bacana, professora, tem que sair logo esse e-book, tem que sair logo. E eu estou encantada com o povo, eu sou apaixonada naquele povo, eu acho aquele povo assim, a melhor das invenções, assim, de UTI, de tudo. E quando eu estive lá no hospital, o Pedro Ernesto, as minhas estavam falando, né, que não dá, a gente sabe que não dá para entrar com todos os brinquedos em todos os lugares, a mesma coisa vocês com as crianças com zika, né? Não são todos os brinquedos, não são todos os materiais, quais são as diferenças? Por que você vai trabalhar com isso e não vai trabalhar com aquilo? Isso é bacana, eu não sei. Então, quando você fala, eu estou trabalhando um palito de picolé para isso, por que você está trabalhando isso? Eu trabalharia em outra coisa. Então, para esse público aí, o que você está trabalhando com essa metodologia? Esse povo é aquele amigurumi, aquele de crochê? É esse povo mesmo que faz o maior sucesso, não é, professora Edicléia? Que eles colocam para os bebês que nascem nas incubadoras, tudo direitinho, eles passam por um procedimento, a linha é uma linha que pode ser higienizada, passa todo por um processo e a criança ali, ela se perde. Acho que até eu me perderia num povo daquele. Com aquele povo dá para fazer bastante atividade sensorial. pode rechear com um aromazinho de erva doce, uma tamomila, uma lavanda. E viu por que é importante falar da teoria, igual a professora de cléia está cruzando e a gente fala? Por quê? Porque essa atividade... Olha o povo aí na tela. Emiliana, abre aí o seu... Eu vou abrir aqui o povo e... Espera aí, vou alterar o layout... Vai, Emiliana, fala aí alguma coisa. Boa noite, meninas. Esse povinho aqui eu fiz para o meu filho. Ele, quando nasceu, foi direto para a UTI. Aí aprendi a fazer esse povo pela internet e ele ficava com esse povinho lá no leito, lá na UTI. E ajudou muito. Ele ficava agarrado nisso aqui. Porque isso aqui parece, né, o cordão... O cordão umbilical. Aí ele ficava agarradinho no povo. Aí fiz um monte na época. Aí dei também para o pessoal lá do hospital. Pronto. Quem queria ver o povo, está aí o povo. Lindo. Já devidamente fotografado também. A gente já teve o coelho na aula, agora é o povo. Está vendo, Karine? Tudo isso é homenagem. Brincar. E eu acho que o menino que participou, o filho da colega, ele estava com a blusa de super-herói. Eu acho que eu vi com a camisa preta tinha uma imagem. Ou eu estou assim, mas eu acho que tinha uma coisa de super-herói naquela imagem, naquela camisa. Eu fico imaginando só brinquedo, brinquedo. Mas eu falo que só essas... essa ludicidade que a gente apresenta é o que... Vamos falar assim, o brinquedista, né? A criança está ali brincando. Deixa ela brincar. Eu sei a importância de estimular a partir daquele... Eu sei como fazer a partir daquele brinquedo. Por isso que eu estou perguntando. A criança com zika, por que você vai estimular com o povo? Por que você vai estimular? Vocês estão vendo que vocês estão se tornando uma referência? Então, eu vou procurar o e-book do curso desenvolvido pela professora de Cleia. E ali vão ter N possibilidades. Se eu tenho interesse nessa temática, está ali. Vocês estão falando das práticas de vocês. Isso é muito rico. E usa... o brinquedo é só um agente disparador da atividade. Ana, o brinquedo passa a ser um agente disparador da atividade que você vai executar. Eu tinha uma pessoa ainda com a mão levantada. Deus, eu achei que arrumar um pouco para a Laura agora. Foi eu, professora. Sim, Elisa. Eu só comentaria o meu neto que estava com a blusinha do super-herói. Eu vi! A fala ali está com um fado no chão, um fado para tudo que é lado. Ele conseguiu pular do chão para cima do sofá com aquele super-herói. Então, eu estava brincando de como falar, gente. Eu aqui de olho. Eu consegui ver que ele estava de super-herói. Estou dizendo que é entranhado? Bom, muitas emoções, não é? Acho que agora está na hora da gente voltar para casa, não é? Ainda bem que a gente não precisa pegar ônibus, avião, não é? A gente já está em casa. Essa foi a boa. Será que a pandemia deixou coisas boas? E aí a gente tem que sempre aprender com a diversidade. Uma delas foi isso, foi a gente avançar mais. Eu acho que esse modo remoto de a gente poder oferecer custo, distensão, sem dúvida, ele vai permanecer. Eu, muito satisfeita. pois é, não é mesmo? Esse polvo, olha esse polvo, nós acabamos dando os polvos todos para as crianças. Quando alguém falou, tem a foto, eu falei, eu não fiquei com o polvo. Mas tem tutorial na internet, de como fazer o polvo, o polvo, não é? E aí a gente pode, não é Deus? Eu vejo o barbantinho, pode ter um polvozinho passando do dedinho, enfim. Então, é muito legal, sabe, Ana? Porque nós temos professores do Brasil inteiro, não é? podendo estar trocando experiências com essa riqueza maravilhosa. E agradecer imensamente você. Foram quatro horas, ela já pegou até o mufadinho, botou atrás, quatro horas direto. É porque eu estou bem nas duas sentada, eu estava em aula de doutorado. Pois é. A gente não dá parada, vai direto, não é? e o tempo passa rápido, não é? Porque é tão gostoso, tão prazeroso, não é? Tão criativa a forma que a gente está podendo conduzir. E é uma alegria muito grande. E, Ana, muito obrigada. Foi brilhante a noite. Olha só, tem gente acordada ainda aí. Eu não fotografei. Deixa eu fotografar. Quando eu penso que a aula acabou, ainda não acabou. Ah, deixa eu tirar uma foto. deixa, ele vai fugir. Ah, fugiu, viu? Agora, vai comer a aranha. Ah, ficou tímido quando eu falei que ia tirar a foto. Fugiu, pronto. Fugiu. E agora? Agora não vou poder tirar a foto. Ah, próxima aula pega aí. Aí eu não falo nada, eu fico quietinha no dia que eu vou tirar a foto. Olha, não façam isso, isso não é atitude pesquisador, tá? Não dizer que vai tirar a foto, tirar, mas que a gente está tirando para botar no nosso grupo quazeiro. Ana, muito obrigada, Ana. Muito obrigada. Mais uma vez, sempre bom te ouvir, aprender com você, como a gente aprende, né? Da forma como você passa o seu conhecimento, né? De uma forma tão tranquila, de uma forma tão prazerosa. É, parabéns, obrigada, que cada vez você continue assim na sua caminhada profissional, com essa leveza maravilhosa, né? Mas com uma responsabilidade incrível, né? Com as nossas crianças, né? Com o brincar, com os direitos das crianças, tá? Muito obrigada, assim, de coração mesmo. E eu tenho certeza que essa noite aí está marcada, né? Está gravada, né? Daqui a pouco a gente está desligando e vamos todos poderem... Vai estar lá no repositório, para você também, Ana Karine, ter acesso, poder também utilizar essa aula. Foi muito gostosa, muito prazerosa. Muito obrigada. Uma boa noite aí a todos. Nós estamos terminando com o Homem-Aranha na tela. Agora... Boa noite, tudo de bom. Terminando com... Eu vi uma cabeça do Homem-Aranha, né? Você viu, Ana? Eu vi o Homem-Aranha, eu já vi o coelhinho, coelhinho, polvo, e agora... o Homem-Aranha. Só as crianças que nos permitem tantas viagens deliciosas, assim, não é? Uma boa noite, um bom fim de semana para vocês. Eu tenho que ser mais rápida que esse super-herói. Ana Karine, você me deixou com uma água na boca, porque eu gostaria de ver a sua sala. Lá no hospital. Depois você disponibiliza a foto no nosso grupo, se puder. Vou colocar os espaços da Brinquedoteca que eu trabalhei. E assim, aqui em casa, eu atendi com o psicopedagogo algumas crianças, voluntariamente, lógico, né? Porque sempre fui dessas. E aí... Aí eu tenho ali em uma outra... Umas estandes, assim, de... Aqui é tudo de doutorado, essa e essa. E ali eu tenho quatro, que tem brinquedo, boneco, mas está tudo encaixotado, porque agora eu não atendo mais. Agora eu sou capse... É capseana, né? Não sei se nem é esse que fala. Eu sou capse. Então, só pesquiso, e aí não dá tempo de fazer tudo. Mas eu vou... Eu vou disponibilizar a tese, eu vou disponibilizar também as fotos que eu tenho lá da casa, dos espaços, vocês vão gostar. Tá bom, muito obrigada. Foi ótima a sua aula. Ai, querida, obrigada. Gente, eu vou interromper, então, a gravação. Uma boa noite a todos. Se quiserem, dá, continuar um pouquinho. Obrigada, Ana. E bom fim de semana.